Oi galera, eu sou a Kitty Kelly e estamos começando mais uma live desenhando com o tema do PKXD e o ano novo lunar que está chegando! Mas antes de mais nada, eu preciso saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho para a gente começar. Bora lá? Então comenta aí se você está me vendo, se você está me ouvindo e vamos começar! Vamos lá galera, deixa eu ver aqui... Opa! Está meio travado... Não, calma aí, acho que está tudo bem, né? Calma aí, deixa eu ver se está tudo certinho e comenta aí! Boa! Já está todo mundo falando sim! Então está tudo certo e já vamos começar essa live que, gente, hoje a live vai ser inquitível! Sério, vai ser inquitível! Já prometo para vocês, não vou demorar muito, hoje vai ser rapidinho! Então corre lá, vou passar já os materiais, enquanto você corre para pegar os materiais, aí eu vou dando aqueles recadinhos que todo mundo já conhece, né? A galera aqui que já está na live faz tempo, já sabe os recadinhos, mas quem está chegando hoje, quem está chegando hoje, precisa dos recados mega importantes que eu tenho para dar para vocês! Então vamos lá, vamos começar! Antes de mais nada, daqui a pouco eu falo um oi para a galera... Calma aí, para tudo! 130 like kits! Uhul! Arrasou! Nossa, essa galera é demais! A live já começou com 130 like kits! Não tem como! Eu vou ter que parar tudo e falar um boa noite para a galera que está aqui! Boa noite para a kit Diogo, kit Toca Girlana, kit Yasmin, kit Chica, kit Débora, kit Kat Duale, kit Arthur, kit Katelyn, kit Elília... Kit Elília não, kit João! E para a kit Elília também! Quem mais tem? Kit Monique, kit Camila, kit Rick, kit Naomi... Quem mais tem? Deixa eu ver... Kit Giovanna! Uhul! Está todo mundo aqui, gente, não acredito! Kit Eric, kit Gladson, kit... Deixa eu ver... Caio, kit amo meus animaizinhos, eu também amo os meus! Kit Naomi, kit Helena, kit Samuel, kit Queen Bunny! Uhul! Queen Bunny está na área! Beleza, já chegou! Kit Luisa, kit Artes de Papel, kit Roberta, quem mais está aí? Kit Diogo... Gente, está todo mundo aqui, não acredito! Kit Luisa, kit Família de Primeira Viagem, que é a kit Isabela, kit Isabela... Quem mais tem? Deixa eu ver... Kit Jojoba, kit Reilinha, kit Spider-Man... Uau! Está bombando! Hoje veio todo mundo! Falou que é Paper Squish e chove, gente, eu estou sabendo! Quem mais tem? Deixa eu ver... Kit Yasmin Vital, kit Atulipa, que é a Sofia, né? Quem mais tem? Kit Antônio, kit... Gente, tem muita gente, eu não estou conseguindo falar o nome de vocês, vocês escrevem muito rápido, vamos lá! Ah, deixa eu ver aqui... Kit Bebele, kit Paula, kit Manuela, kit Lana, kit Caio, kit João, kit Gás XD, kit Sofia... Quem mais está aí? Deixa eu ver, deixa eu ver quem mais está aí... Deixa eu ver... Vamos lá, comentando... Kit Yasmin, kit Fab, kit... Gente, calma aí, tem muita gente... Ah, beleza! Queen Bunny no carro, kit carro da Queen Bunny também... Quem mais está aí? Deixa eu ver... Kit... Alê, kit Elô, Alê e Elô, olha que legal! Kit Clara, kit Raiz, acho que eu falei o nome de todo mundo! Falei o nome de todo mundo, boa noite! Vamos lá! Hoje eu não posso demorar, porque hoje vai ser difícil, hoje é Paper Squish! Ah, Kit Kelly, mas eu não tenho material para Paper Squish! Não tem problema, tudo começa com desenho, então já pega o material de desenhar para você pelo menos fazer o desenho! Mas se você vai fazer o Paper Squish comigo, atenção! Vou passar os materiais rapidinho, daqui a pouco, ó... 200 like-its, 200 like-its, eu paro tudo e falo aquele oi para vocês de novo! Vamos lá! Gente do céu, o meu cachorro Sirius Black está pegando meus materiais aqui e está fazendo bagunça! Sirius! Mas não tem problema! Vamos lá, gente, continuando... Sirius Black, o que você está fazendo, meu cachorro? Vamos lá! Agora... Travou? Travou? Voltou? Ai, meu Deus! Travou porque o meu cachorro está fazendo bagunça aqui, gente! Vamos lá! Continuando... É... Vamos lá, deixa eu falar os materiais então! Agora voltou, né? Agora voltou! Beleza! É... Materiais, vamos lá, rapidinho! Hoje a live tem que ser... Hoje eu estou elétrica, gente! Hoje eu estou no 220, porque... Vamos lá! O que vai acontecer? A gente... Deixa eu tomar a minha água, né? Deixa eu tomar a minha água, que eu já estou falando muito! Vamos lá! Agora eu tomei minha água, ela espila! Materiais! Enquanto eu vou dando os recadinhos para quem está chegando... 200 likes para eu parar tudo e falar mais um aí para vocês... Eu vou passar os materiais para você correr lá e pegar os materiais! Vamos precisar de uma folha de papel... Eu vou usar sulfite, mas você pode usar folha de caderno... Alguma folha que você possa recortar... Não vai pegar o documento do seu pai, do seu mãe... Não, gente! Calma! Tem que ser uma folha que pode recortar! Então pega lá! Vamos precisar de lápis para o esboço... Borracha, caneta... Aquela coisa lá que você já sabe! Lápis de cor para colorir... Gente, esqueci de separar os lápis de cor... Mas beleza! Eu pego daqui a pouco! Gente, o foco hoje está me trolando, né? Toda hora fica desfocando! Não sei o que está acontecendo! Vamos lá! Agora, o que mais que a gente vai precisar? Para o paper squish! Então, assim... Para o material de desenho normal! Para o paper squish a gente vai precisar de fita adesiva... Ou você pode usar também aquele plástico adesivo que é o contact... Tudo bem? Tanto faz! O que você preferir, o que você tiver! Vamos precisar de sacola plástica... Opa! Igual essa que eu tenho aqui! Sacola de supermercado! Sabe? Só para a gente rechear! Não tem sacola! Pode ser algodão! Também funciona algodão! É... Tesoura! E ajuda de um adulto! Então, convoco todos os papais! Mamães! Titios! Titinhas! Irmãos mais velhos! Todo mundo que está aí adulto! Alguém maior! Para te ajudar com a tesoura! Eu não quero ninguém se cortando aqui! Ih, tesoura sem ponta, hein? Gente, olha o meu tigre! Eu estou em clima de ano novo lunar, gente! Vamos lá! Quem mais está aqui? Vamos lá! As colas, né? As colas estão aqui com a gente! Então, pode ser cola bastão, pode ser cola líquida, pode ser aquela branca normal! A cola que você tiver! Beleza? E o que mais você quiser usar para decorar? Esqueci de alguma coisa? Eu acho que não esqueci de nada, né? Acho que falei tudo! Ai, gostou? Gostou das minhas unhas? Queen Bonnie! A unha do Dread Boy, gente! Já está saindo! Eu preciso pintar de novo! Preciso de ideias para lua... Lunares, né? Ano novo lunar! Então, eu tenho que fazer alguma coisa lunar nas minhas unhas! Depois eu vou pedir ideias aí para a unha do ano novo lunar! Agora, enquanto você corre lá para pegar o seu material... Matheus Buzz! Membro por cinco meses, gente! Olha o Matheus Buzz ostentando ali! O gatinho dele já está de prata! Valeu, Matheus Buzz, que já está na live! Nosso amigo noturno! Vamos lá! Daqui a pouco eu falo para todo mundo... Calma, gente! Eu falo oi para todo mundo daqui a pouco! Deixa eu lhe espilar um pouco! E vamos lá! Ó, o PK-XD ainda não atualizou! Ó, tem... Kit, se o PK atualizar no meio da live, o que você vai fazer? Eu vou à loucura! É isso! Mentira! Eu não vou atualizar! Agora, deixa eu dar... Nossa, é... Eu não vou atualizar, sabe por quê? Eu não completei as 50 capivarinhas ainda! Quem já pegou 50 tokens? Porque está lá 70, mas o Dread Boy disse que vai cair para 50 para todo mundo conseguir a figurinha das capivarinhas! Então, eu não vou atualizar até as 9 horas da noite, que é a hora que o jogo reseta, né? Começa de novo as capivarinhas para eu conseguir minha figurinha! Então, se atualizar, Lespila continua desenhando e vamos que vamos, gente! É isso que vai acontecer! Então, quem já pegou os tokens já pode atualizar! Quem não pegou ainda tem chance, hein, galera? Faça como eu! Não atualiza ainda para pegar os últimos tokens e completar a figurinha das capivarinhas lá! Ah, agora vamos lá! É... Deixa eu ver aqui! Eu perdi alguns dias das capivarinhas... Eu esquecia, gente! Eu esquecia das capivarinhas! Eu ia fazer as outras coisas! Ia jogar... Consegui... Gente, eu estou numa luta daquelas caixas para conseguir todas as roupinhas! Só faltam as roupinhas de grafiteiro! O resto eu já consegui tudo! Mas... Falta a calça e o tênis de grafiteiro! Só isso, gente! Não vem nunca para mim! Vamos lá! Aí eu fico na correria das caixas! Eu esqueci de pegar as capivarinhas! Vocês acreditam na lerdeza da Kit Kelly? Mas beleza! Hoje eu vou completar as 50 capivarinhas! Agora, vamos lá! Voltando para a live! Daqui a pouco eu falo com o chat! Daqui a pouco! Você! 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 É! Que está me assistindo agora! Você chegou agora correndo! Está aí correndo! Mãe, me dá sacola! Eu preciso de sacola! Eu sei que você está aí correndo! Mas para um pouquinho que você esqueceu do mais importante! A coisa que é fundamental para a live continuar! Você esqueceu! O like Kit! Então, todo mundo comigo! Todo mundo! Vamos lá! Em coro! Todo mundo gritando aí! Contando todo o pulmão! 1, 2, 3 e... Seja um Skit! Deixa o like Kit! E compartilhar! Na, 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 na! Seja um Skit! Deixa o like Kit! Tchururu, tchururu! Agora sim! A live começou! É hora do like Kit! Deixa-se like Kit! A gente já está em quase 200 likes! Eu vou parar tudo! Falar oi para todo mundo que está aí no chat! E vamos lá, gente! O Sirius Black está estourando o plástico bolha! Vocês acreditam nisso, gente? Ele está estourando o plástico bolha! Mas ele não engole! Ele só fica apertando só! Vamos lá! Agora, deixa eu ver... Todo mundo cantou, né? Beleza! Todo mundo cantou! Ai, que fofo! Vocês... Eu estou vendo no chat que todo mundo cantou comigo! Eu fico emocionada! Deu tempo de pegar o material? É isso que eu preciso saber agora! Vamos começar? Mais um recado! Enquanto você pega o último... Não achou ainda a fita adesiva! Eu sei que você está correndo atrás da pontinha da fita adesiva! Que sumiu aqui no meio, né? Está aí procurando a pontinha da fita adesiva! Enquanto isso... Eu vou dar mais um recado! Você gosta muito do trabalho da Kit Kelly? Você acha minhas artes muito lindas? E você quer apoiar a minha arte? Você pode me mandar um super chat ou um super sticker! Clicando no cifrãozinho que tem aí embaixo do chat! E aí, é com dinheiro real! Precisa da autorização de um adulto responsável por você! Combinado? Não pode sair aí usando cartão do pai! Não, gente! Tem que pedir autorização! Se seu papai, mamãe, irmão... Ou seu tio, tio, titio, titia, avó, vovô... Deixou! Beleza! Você pode mandar um super chat ou um super sticker! Para ajudar o meu trabalho! E eu continuar trazendo coisas super legais para vocês! Mas... Eu quero ajudar mais! Eu quero mais coisas! Então você pode clicar no botão azul! Que tem ali embaixo escrito... Seja membro! Aí a coisa muda! Porque você vira um membro do Kit Club! Que é o clube de membros aqui do canal Kit Kelly! Você vai ter um nome verde! Igual dessa galera! Tá vendo que tem um nome verde? E um gatinho do lado tem o selo do gato indicando... Qual... A quanto tempo você já é do Kit Club! E você vai ter emojis exclusivos da Kit Kelly! Que são fofíssimos, gente! São! E você também tem conteúdo exclusivo! Cada... Tem vários níveis! Cada nível tem umas coisinhas diferentes para vocês! E... Vamos lá! Se você quer ajudar a Kit Kelly! Mas eu não posso ajudar com dinheiro real! Não posso ser do Kit Club! Nem da Super Chat! Super sticker! Mas você pode apertar naquela setinha super poderosa que tá ali! O compartilhar! E mandar pra geral! Agora é a hora! Você vai mandar no grupo da família! No grupo da escola! No grupo do condomínio! No grupo do cursinho! No grupo do PKXD! No grupo de todo mundo, gente! Que você conhece! E você fala... Gente! A aula de desenho! É de graça! Não paga nada! E a gente aprende de verdade! E você mostra o seu desenho antes e depois! Antes de assistir a Kit Kelly! Depois da Kit Kelly! E a pessoa fala... Uau! Quero aprender a desenhar também! Aí você manda o link! Ela vem aqui! E ela se diverte com a gente! É fácil! É simples! Não... Por que você não vai querer fazer? Aprender a desenhar de graça! Quem não vai querer? É de graça! Aí! Compartilha com todo mundo! Beleza! Ah! Agora, gente! Calma aí! Calma aí que tá tendo fake na live, né, gente? Poxa! Não gostamos de fakes aqui! Então, ó! Agora tem uma nova ferramenta! Gente, ó! Vou dar uma dica para vocês! Gente! Seguinte! Atenção! Momento de falar sério! Agora parou a palhaçada! Kit Kelly falando sério! Vocês estão prestando atenção? Gente! Ó! Atenção! Não é legal fazer fake! O que é fake? É alguém, por exemplo, colocar o nome Kit Kelly e comentar como se fosse eu! Isso não é legal! Ah! Mas eu gosto muito de você, Kit Kelly! Quero fazer uma homenagem! Então põe que, sei lá, Kit Kelly fã clube! Ou então eu já falei, você pode pôr o Kit e o seu nome na frente! Por exemplo, igual eu sempre falo para vocês, ó! Kit Jujuba! Kit Paulo! Kit Esther! Kit Débora! Kit Manuel! Kit Hiperman! Kit Tulipa! É só você pôr o Kit no seu nome! Agora você se passar por mim, usar a minha fotinha, usar o meu nome, ou de qualquer outro creator, ou administrador, ou youtuber que nem joga PKJD, se você se passa por qualquer outra pessoa, isso é até crime! Não pode, gente! Isso não é legal! Aí, às vezes a gente acaba se confundindo! Tem alguém comentando aqui na live com o nome de ser administrador? Como que eu faço para saber? Dá para você clicar em cima do nome da pessoa e ir para o canal! Aí você vai no canal da pessoa, você vai ver que tem 5 inscritos! Aí, você acha que vai ser uma conta oficial do YouTube, dos YouTubers que vai estar comentando aqui com 5 inscritos? Não! É fake, entendeu? Então a gente tem que ignorar essa pessoa, deixa ela falar sozinha, porque ela está tentando se passar por outro para enganar a gente, isso não é legal, tudo bem? Aí essa pessoa, ela vai ficar sem atenção e ela vai embora! Mas, ah, Kit Kelly eu não sabia que é errado! Beleza, agora você aprendeu e você não vai mais fazer isso, você já vai correr lá no seu YouTube, já vai mudar sua conta para você não parecer um fake mais, entendeu? Beleza, agora recado seríssimo dado! Então é isso, gente! É o quê? Eu não acredito nisso! Vocês estão falando sério que na hora... Não, não pode ser! Que já bateu mais uma meta! 200 like-its! Uhul! Seja um skit, deixa o like-it e compartilhar! Na, 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 na! Seja um skit, deixa o like-it! Tchururu, tchururu, tchururu! Estou muito feliz! 200 inscritos deixaram o like-it! Então vamos lá! Boa noite! Eu prometi para tudo e vou dar uma boa noite para todo mundo que deixou o like-it que está aqui! Vamos lá! Lespila, quero ver você falar também, é o desafio! Você tem que falar boa noite também e lendo nome por nome e tentar falar para você ver como que é difícil falar o nome de todo mundo, mas lá vai! Em 3, 2, 1... Boa noite! Kit Gás! Kit Camila! Kit Luluca! Central de fãs da Luluca, gente! Nossa, que nome... É a Júlia! Kit Alana! Kit Valentina! Kit Gabriel! Kit Tulipa! Kit Ney! Kit Mundo da Maria! Kit Mayra! Kit Valentina! Kit Alisson! Kit Emily! Kit Arte de Papel! Kit Monique! Kit Spiderman! Kit Helena! Kit Kitéria! Kit Lorena! Kit Solanja! Kit... Ai, meu Deus! Cabo de espilo! Kit Silmara! Kit Maria Luiza! Kit... Ai, é de Marcia! Kit Ana Carla! Kit Caio! Kit Monique! Kit Ney! Kit Juba! Kit Solanja! Kit Kat do Alê! Kit Julia! Kit Heitor! Kit Sofia! Ai, calma aí! Tô tentando! Kit Matheus! Quem mais? Kit Yasmin! Kit Ney! Kit Sara! Kit Katelyn! Quem mais tá aí? Kit Queen! Bora! Deve tá pela área também, se o 4G dela não caiu! Live Kit Gamer! Quem mais? Kit Jujuba! Kit Camila! Kit Paula! Kit Super Lobo! Kit Sofia! Kit Raíssa! Kit Junior! Kit Kailani! Lespila! Kit Samuel! Kit Lucas! Kit... Kit Heitor! Quem mais tá aí? Kit Caio! Kit... Gente, Kit... Matheus tá aí também! Deixa eu ver, acho que eu falei isso! Kit Serlene! Kit Lu... Quem conseguiu falar o nome de todo mundo? Eu quero saber quem conseguiu falar o nome de todo mundo! Kit Alice! Ó, tô tentando, tô tentando! Tô vendo ali! Kit Sofia! Quem mais? Kit... Ó, tem gente que eu já falei! Já falei, já falei, já falei, já falei! Kit Emily já tinha falado! Vamos lá! Lespila e Bebe Água, Kit! Boa! Vamos lá! Kit Heitor! Quem mais tá aí? Kit Gamer! Live Kit Gamer! Kit Guys! Kit... Kit João! Falei sim, ó! Ó, falei! Quem conseguiu falar? Olha, vocês não conseguiam! Eu consegui, gente! Eu só tô vendo o nome... Ó, Kit... Gerlana, eu falei! Valentina, eu falei! Eu falei o nome de todo mundo, viu? Como que é difícil! Kit Miriam! Já falei da Kit Miriam? Falei! Eu falei o nome de todo mundo, gente! Consegui! Uhul! Vocês viram como que é difícil, né? Gente, olha, teve até um inscrito! Eu esqueci de falar o nome do inscrito, que é um nome muito difícil! Mas seja bem-vindo ao canal! Gente, olha isso! Eu consegui falar, foi difícil! Lespilei! Eu preciso de água agora! Vamos lá! Beleza! Tomei minha água, lespilei! Vamos começar a desenhar, então? Já demoramos muito! Kit Junior Valente! Pronto, falei o seu! Acho que agora falei todo mundo! Beleza! Show! Agora, sem mais delongas! Sem enrolar! Vamos desenhar! Já chega! Deu tempo de pegar o material! Olha, tô aqui, ó! Há quase 20 minutos já! Batemos a segunda meta! Vamos lá! A meta, eu vou... Agora, eu quero... Vocês estão batendo meta muito rápido hoje! Agora, eu vou desafiar você! Eu vou desafiar vocês! Meta de 300 like-its! Será que vocês conseguem? Quero 300 like-its! Eu paro tudo! E falo boa noite pro chat! Paro tudo, tudo, tudo! E tô desenhando, tô colando, tô enchendo o paper-scout! Não sei o que que eu vou tá fazendo nos 300 like-its! Mas eu vou parar pra falar oi pro chat! Então, meta... Gente, já tá em 220! O que que tá acontecendo? Se vocês estão me desafiando também! Quero 300 like-its pra agora! Vamos lá! Continuando! Kit Vinícius! Kit Vinícius! Você tem que me responder lá no Insta Kit! Tem que me mandar mensagem lá, Kit Vinícius! Pede pra mamãe, papai, alguém mandar mensagem lá, beleza? Vamos lá! Desenho! Peguei meia folha de sulfite! Tá vendo que aqui tem uma folha inteira? Eu vou usar metade de uma folha sulfite! Que foi justamente a que sobrou do meu paper-scout de capivarinho! Que eu já guardei ali no meu xDemoji! E não vai dar pra eu pegar agora! Mas, vamos lá! Continuando! Então, eu já dividi minha folha! Você já dividiu a sua? Você pode fazer com a folha inteira se quiser também! Você faz do tamanho que quiser! E o Sirius Black continua estourando aqui os plásticos bolha dele, gente! Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas se estiver fazendo os pop-pop, é o Sirius Black que tá aqui destruindo meus plásticos bolha, gente! Vamos lá! Agora, eu vou dividir no meio! Vamos lá! Pontinha com pontinha! Passa o dedinho! Calma aí! Deixa eu virar essa folha! Olha, tem um risquinho aqui! Eu vou deixar esse risquinho pra dentro! Beleza! Dividi aqui a folha que sobrou do meu paper squish de capivara! Eu falei que eu ia aguardar pra fazer mais um e aqui estou já fazendo outro! Eu vou jantar, Kit Kelly! Depois eu volto! Tchau! Beleza! Volta e traz uma marmita pra mim! Vamos lá! Agora, dobrei a parte dobrada! Kit Ana Clara! Uhul! Ai, Kit Ana Clara! Saudades de você, amiga! Vamos lá! Já terminei aqui de dobrar! Pontinha com pontinha! Parte dobrada vai ficar para cima! Beleza? Fiz aqui para cima! E, Kit, eu comprei duas canetas pra contornar os desenhos! Uma com a ponta 02... 02, deve ser... 02.0? É! E a outra com a ponta 0.1! Qual é melhor? Para o Paper Squish é melhor a mais grossa! A mais fininha você usa pra quando for fazer desenhos menores! Que tem detalhes bem pequenininhos! Eu tenho, por exemplo... Calma aí! Calma aí, gente! Deixa eu pegar minhas canetas, ó! Eu uso... É a 01, essa daqui, ó! Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se foca aí! Focou? Focou? Essa é a 01! Ela é finíssima! Se eu contornar, nem vai aparecer o contorno! Então, quando o desenho é maior, eu uso a 06! Não, não é 9 não, gente! É 6! Ai! Agora sim! É 06! Essa daqui! E quando é bem grosso, eu uso essa brush! Que ela faz fina e grosso, fina e grosso! Já! E vocês sejam muito bem-vindos ao canal! E essa daqui o Sirius comeu também, gente! Meu cachorro, ele é terrível! Mas não tem problema! Tá funcionando ainda! Então, assim, o desenho vai ser grande, é melhor uma mais grossa, beleza? Ou... Vocês já sabem o que eu vou fazer de desenho? Vocês já sabem o que eu vou... Eu acho que vocês não estão sabendo... Ixi, tá chegando o pão ainda! Vamos lá! Vocês já sabem o que aconteceu? Aqui derrubou o meu pão... Gente, a história do pão não acabou ainda! Eu não acredito que a gente tá hoje, dia 27 de janeiro de 2022, às 18h18, e vocês ainda tão falando de pão! Ai, meu Deus! Gente, não acredito nem... A história do... Vamos lá! Essas canetas são as minhas favoritas, as minhas também, Queen Bonnie! Eu tenho de outras marcas, mas o Unipin... Ó, não tô fazendo propaganda! O Unipin me patrocina, gente! Essa caneta é maravilhosa! Ela é cara, ela é profissional, gente! Mas é muito boa! Tem que cuidar direitinho, porque ela é muito sensível também! Vamos lá, gente! Eu acho que eu nem falei o que eu vou desenhar pra vocês! Eu coloquei aquele lançador de bola de neve da Freezing Fun na Thumbia, né? Vocês viram! Eu até pensei em desenhar ele, mas não sei! E talvez eu faça até alguma escultura com aquilo lá! Eu vou fazer hoje o Paper Squish! Vocês já viram o logo do PKXD do Ano Novo Lunar, né? Que já soltaram aí o logo! Vocês viram! Todo mundo viu, né? Beleza! Todo mundo viu! Eu vou fazer o gatinho do logo, que tá muito fofo! E é óbvio que a Kitty Kelly não resistiu! É o gatinho do logo do Ano Novo Lunar! Beleza? Beleza! Vamos lá, então! A Lana também tem o Unipin, gente! Quem tem o Unipin não usa outra caneta, gente! É muito boa! Agora, vamos lá! Unipin me patrocina, gente! Por favor! Vamos conseguir um patrocínio aí! Se alguém é papelaria, alguém quiser me patrocinar, aceito! Eu uso pouca coisa de papelaria, né, gente? Então, tô aceitando, hein? Vamos lá! É tigre! É verdade! Nossa! Gente! Paulo, muito obrigado por me corrigir! É um tigre! Não é um gatinho! Gente! Eu toda hora, eu olho praquilo e chamo de gato! Não consigo! Toda hora eu tô confundindo! Então, se vocês me verem confundindo, me corrija! Porque é tigre, não é gato! E a Kitty Kelly fica falando que é gato! É tudo felino! Vamos chamar de felino, então! Vamos lá! Continuando! Gente! Vocês estão falando de pão ainda! Não me trola! Eu confundi gato com tigre, mas parece um gato de tão fofo que esse tigre! Vamos lá! Continua! Finge que eu não falei gato! Finge que eu tô falando tigre desde o começo! Vamos lá! Gente! Eu confundo! Eu confundo, gente! Vamos lá! Agora! Vamos lá! Continuando! Vamos desenhar! Tá na hora! Já enrolamos demais! Já passou aqui do que era! Quando chegar a meta de 300, se lá aqui, vocês me avisam! Porque agora eu vou desenhar! Ah, tem que ser rápido hoje! Porque senão não vai dar tempo de fazer um paper switch! Combinado? Combinado! Bora lá, então! Deixa eu tomar uma água! Porque, gente! Eu tô falando demais hoje! Meu admin caiu! Olha o meu admin aqui, gente! Vocês nem viram que o meu admin caiu! Tem um admin que fica aqui, ó! Supervisionando! Ele fica aqui do lado! Ele caiu! Vocês viram? Ninguém me avisou que o admin caiu! Deixa eu guardar ele aqui de novo! Pronto! Guardei o admin! Vamos lá! Continuando! Gatigre! Gostei, Yasmin! Gatigre é uma boa! Nem gatinho, nem tigre! É gatigre! Porque ele tem ca... Vocês vão ver! Vamos desenhar? E aí vocês vão me... Vocês vão ver que eu não tô errada de falar que é gatinho! Porque é um gatinho! Vamos começar? Vamos! Beleza! Ah, agora... Serve vovó pra cortar o papel? Claro! Claro! Pode pedir pra vovó também! Tem que ser algum adulto! Porque, gente! Se você cortar o seu dedo aí... Não vem pôr a culpa em mim, não! Porque eu avisei que tem que ser tesoura sem ponto! E que eu preciso da ajuda de um adulto! Hoje é pra fazer a aula aqui, ó! Beijo para todas as mamães e papais que estão aí comigo! Com a gente! E vão ajudar aqui hoje! Beleza! Vamos continuando! Tigrete? Por que seria uma tigre... Um tigrete, tigrete? Gente, eu não entendi! O gatinho, eu entendi! Vamos lá! Agora, vamos desenhar? Podemos? Então, beleza! Quando chegar em 300 likes, vocês me avisam! A galera que veio só pra conversar, vai conversando! Hoje eu tô focada no desenho! Hoje eu tô com mais foco do que a live que tá toda hora perdendo o foco, gente! Então, a galera que veio só pra trolar, só pra zoar, só pra conversar... Pode conversar aí no chat! E eu vim pra desenhar! Vamos lá! Já dobrei meu papel, tá? Quem tá chegando agora? Meia folha sulfite, dobra no meio... A parte dobrada fica para cima... Calma aí! Gente, eu tô falando tanto que minha voz tá indo embora... A gente tá com 25 minutos de live e eu já tô ficando sem voz! Deixa eu controlar agora, Lespila! Vamos começar fazendo o quê? O quê? Qual vai ser a forma? Ixi, o que será que vai ser? Qual é a primeira forma que a gente vai fazer? Quem vai ser o primeiro a adivinhar? A primeira forma do nosso gatigre! É o... Uma... Ninguém vai falar, gente! Calma, tô esperando! A primeira forma do gatigre é... Ketitormiguel! Elipse leno! Pronto! Já começou na trollagem! Já começou falando a trollagem! É uma elipse leno! Ou uma elipse, porque não é uma elipse leno! Elipse leno é só coisa de skit doido que fala isso! Então é uma elipse! Beleza! Desenhei uma elipse! Bem de levinho! Desenha quantas vezes precisar! Deixa a mão levinha mesmo! Bem clarinho, porque depois a gente tem que apagar! Certo? Então, beleza! É uma elipse mais gordinha, tá? Não precisa ser aquela elipse bem achatada, não! Calma que eu já desenhei tanto aqui que... Calma, deixa eu começar de novo! Eu tô empolgada hoje, gente! Eu quero muito... Na hora que eu vi esse logo do PKXD, eu falei... Não, para tudo! Eu preciso desenhar isso! Então, eu fiz aqui a minha elipse! Beleza! Ela é achatadinha, tá vendo? Só que é quase um círculo! Bateu, bateu na trava ali do círculo! Aí, deixa eu marcar qual que ficou melhor, que eu fiz várias vezes! Eu tô juntando o traço de uma com o traço da outra, até formar uma que fica legal! Beleza? Vamos lá comigo, então! Todo mundo aí, ó! Melhorando o seu desenho! Melhora aí, gente! Vai! Vai fazendo no seu tempo! Ai, Kit Kelly, tô atrasada! Não tem problema! Vai fazendo com calma aí! Tenho certeza que você consegue! E essa live vai ficar salva também, hein! Se perder o começo... Não tem problema! Volta aqui, porque o começo foi frenético hoje, gente! Nossa, essa live já começou pegando fogo! Vamos lá! Fiz minha elipse! Essa é a cabeça do gatinho! Agora, a gente faz primeiro as formas geométricas grandes que definem o gato, né? O gato não! É o tigre que... Eu vou ter que escrever tigre bem grande aqui na minha frente, gente! Não vou ficar falando gato! Vamos lá! Quando eu falar gato, vocês sabem que eu tô falando do tigre! Vai, por favor! Eu tô meio... Eu gosto muito de gato pra ficar falando! Vamos lá! É pra cortar o papel? Não! É pra deixar... Assim, pega uma... Se você for usar uma folha sulfite, divide no meio pra não ficar tão grande! Mas aí, a metade você só deixa assim! A gente vai cortar o papel lá na frente! Falta muito ainda pra gente cortar, tá bom? Vamos lá! Gatigre! Vai ficar... Gatigre, então? Vai ficar gatigre! E aí, eu não erro mais, beleza? Beleza! Combinado! Fechou no gatigre! Beleza! Então, como eu tava falando, primeiro a gente faz... TT Games! Seja muito bem-vindo! Não tem problema... A gente acabou de começar! Pega lá o papel, dobra na metade assim... E já desenha uma elipse bem gordinha aqui pra gente fazer o nosso gatigre! Vamos lá! Agora, gente, eu vou fazer as formas grandes que definem, as principais! E outra que falta aqui são as orelhas! E as orelhas, qual será o formato das orelhas do gato? Que a gente já desenhou, agora um tigre! Vamos lá! Qual é a próxima forma geométrica grande que tem aqui para formar um gato? Um tigre! Um gatigre! Ai, que tigre! Vamos lá! O que que é? Boa, Kit Anakala! Kit Anakala já deu ali a palavra certa! É um triângulo! Então, um não! Dois! Porque são duas orelhas! Na lateral, a gente já vai e já manda dois triângulos aqui! Porque a gente tá fazendo primeiro as formas grandes! Depois, a gente começa a colocar detalhe! Vou começar pelo narizinho! Não, gente! O narizinho lá, depois que a gente já fez as formas grandes! Entendeu? Entendi! Beleza! Triângulo leno? Será que é triângulo? Triângulo leno? É triângulo! É triângulo leno? Vamos lá! Fiz aqui o meu triângulo leno! Porque em Skit... Gente, dá um... Cadê Kit Hatsune? Kit Hatsune tá sumido! Eu quero saber onde anda Kit Hatsune! Deixa eu ver se tá na mesma altura aqui! Tá na mesma altura! Eu tô achando o meu meio baixo, gente! Ai, ai, ai! Tá meio baixo! Tinha que ser mais perto aqui do... Tinha que ser mais perto aqui do... Mas eu vou dar um jeito daqui a pouco! Calma aí! Não, não se apavore! Tem que fazer bem pertinho aqui de cima! Então, beleza! Daqui a pouco eu vou dar um jeito que vai ficar show! Fiz aqui o triângulo leno... Triângulo leno! Beleza! Fechou! Agora, já temos aqui... Esse triângulo leno, lembra que a gente faz linhas curvas? Arredonda... Arredonda tudo, todos os lados... Olha só que coisa mais linda, gente! Olha só! Beleza! Arredondei tudo! Já temos aqui o... E já é um tigre! Não é um gato! Eu ia falar um gato! Já é! Kit, fala 10 vezes gatigre! Gati... Vamos lá! Soltar o lápis! Gatigre! 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 Ah! Consegui! Pronto! Volto o lápis! Agora eu não erro mais! Já falei as 10 vezes! Agora... Três pratos de trigo para três kits famintas comer! Como assim? Tô achando que é trava-língua! Como assim? Não acredito! Eu fui trollado! Eu venho desenhar! Eu venho aqui! Dar aula de desenho! De graça para vocês! O que eu recebo trollagem! Vocês vão me dar três pratos de trigo para eu comer? Ai meu Deus! Eu não mereço isso gente! Deixa eu continuar aqui! Deixa eu continuar aqui! Ai ai! Deixa eu ver! A minha tá aqui Sirlene! Não é essa não né? Eu não peguei a sua não! Gente! Onde tá a bolacha? A bolacha não? Ah! Já tô falando de comida! Esquece! Vamos lá! Deixa eu dividir no meio agora! Faz aquele mais! Que a gente já tá conhecido! Porque nosso gato... Tigre! Gente! Ai meu Deus! Que desafio! O mais difícil dessa live! Vai ser eu falar tigre! Porque desenhar vai ser fácil perto disso! Vamos lá! Fiz aqui! Deixa eu tomar uma água aqui! Lespila! Bebi minha aguinha! Bebam água! Hidratem-se! Vamos lá! Quero ver todo mundo tomando água! Se hidratando aí! Vamos lá gente! Deixa eu continuar aqui! Deixa eu só abrir um pouco minha janela! Que eu tô com calor já gente! Entrar um ventinho aqui! Vamos lá! Agora! Três pratos de três... Não vou nem ler! Vocês estão me trolando! Deixa pra lá! Vou fazer um contorno dentro da orelha! Seguindo mesmo o contorno aqui do triângulo! Vamos lá gente! Desenhar! A gente veio pra desenhar! Hoje tem que... Hoje eu não posso enrolar com vocês no chat não gente! Hoje é foco! 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 Vamos lá! Foco na live! Vamos lá! Continuando! Agora! Beleza guys! XD! Agora não tem como eu ver o seu story! Depois eu vejo! Beleza? Depois eu entro lá e vejo! Combinado? Não fluda o chat! O que é fludar o chat? Mandar a mesma mensagem 300 vezes seguidas! Lembra? Então manda uma vez! Lespila! Manda de novo! Depois lespila! Beleza? Agora eu já fiz a orelha! A orelha fechou! Check! Vamos fazer agora... Já dividiu no meio? A gente precisa fazer o focinho e os olhinhos! E eu vou começar... Gente! Os olhinhos desse gato! É muito lindo! Vamos lá! Vou começar pelo focinho! Abaixo da linha do olho aqui... Essa linha reta é a linha do olho! Beleza? A gente vai fazer o seguinte... Presta atenção! A gente vai fazer uma... Deixa eu ver como que eu vou explicar isso melhor pra vocês! Acho que é melhor fazer com duas ou com uma só! Como que vocês vão entender melhor? Com duas! Vamos com duas! Vamos lá! Vou fazer uma bolinha desse lado... Uma bolinha desse outro lado! Beleza? Aí, essas bolinhas... A gente vai juntar aqui com mais uma... Elipse! Elipse leno! Beleza? Beleza! Só que essa elipse leno aqui... A gente vai deixá-la um pouco mais pontudinha assim... Tá vendo? Beleza! Ficou assim! Tranquilo? Tranquilo! Kit Kelly! Continua aí! Agora... Deixa eu só melhorar aqui pra vocês enxergarem direitinho... Aqui embaixo... A gente contorna, contorna, contorna... Juntou um na outra... Para! Não vai ter esse contorno aqui... Beleza? Não vai ter esse aqui, ó... E vai ficar tipo uma nuvenzinha... Olha que focinho mais fofucho! Beleza! Fiz aqui o focinho fofucho... Aí! Agora, galera... Calma aí! Presta atenção! Presta atenção! A gente vai fazer o seguinte... Uma bolinha aqui... Só que essa bolinha só vai aparecer a metade de baixo... Tudo bem? Ou uma letra U... Desenha uma letra U e escreve uma letra U... Beleza! E aí... Entre aqui a... Esses dois... Eu faço o triângulozinho assim, ó... Triângulo... Triângulo... Ai, que coisa mais fofa! Tá muito fofo, gente! Olha! Tá muito fofo! Eu não aguento, gente! Não aguento! Gatigre muito fofinho! Acertei, viu? Fiz uma! Vamos lá! Kit, o que tá acontecendo? Eu tô desenhando! É live de desenho, Kit High Fluffy! Pega lá seu papel e vem desenhar! A gente vai transformar isso aqui no Paper Squish daqui a pouquinho! Mas se você não tiver os materiais, não tem problema! Você faz só o desenho! Vamos lá! Não vou ler três vezes, não! Galera querendo me trollar! Deixa o like kit! Quanto que tá? Já bateu os 300 like kits? Cadê a meta de like kit? Seja um skit! Deixa o like kit! Dá 300 like kits! E muito mais like kits depois! Vamos lá! Agora! Ai, gente! Kit, o que tá acontecendo? Eu tô desenhando! Você não tá vendo? Eu tô com lápis e um papel E tem um focinho de gatinho super fofo! Tô desenhando! Vamos lá! Não é gato, tigre! Ai, gente! Ai, gente! Calma, Lespila! Paciência comigo! Ai! Fábio! Fábio Fx Gente, eu preciso dar um recado aqui para vocês Fábio Fx Muita atenção nesse chat agora Chat! Em skits do meu coração lindo Lindos vocês são lindos? Não, meu coração lindo Ah, vocês entendem! Em skits do meu coração Quem sabe o meu nome na vida real? Qual é o meu nome real? Aqui eu sou a Kit Kelly Qual é o meu nome na vida real? Quem sabe escreve meu nome no chat agora Vamos lá! Quem sabe o meu nome na vida real? Escreve agora no chat Quero ver! Quem sabe? Quem não sabe, chuta! Ah, eu acho que você chama isso Eu acho que você chama aquilo Quem sabe o meu nome na vida real? Escreve! Fábio, lê o chat Fábio, você tá lendo? Abre os olhinhos! Ah, chocada passada Gente, vocês acreditam que a Kit Fab Ela não sabia que o meu nome na vida real É Kelly! Por isso que é Kit Kelly! Meu nome é Kelly, gente! Por isso que eu chamo vocês de Kit Heitor Kit Monique Kit Sofia Kit Fab Kit Yasmin Kit Luisa É, então Porque é Kit E o meu nome é Kelly A Fábio não sabia, gente Todo mundo Aí ela falou Não, ninguém sabe Falei, não Todo mundo sabe Tá vendo, Fábio? Todo mundo Flodaram o Kelly ali no chat Agora De longe eu tô vendo Kelly passando ali 300 mil Kelly passando ali Todo mundo sabe que o meu nome é Kelly Viu, Fábio? Pra quem não sabia, agora sabe Meu nome é Kelly, gente Só que aqui eu sou a Kit Kelly Já contei a história do Kit Kelly Sim, meu nome é Kelly, gente Por isso que é Kit Kelly Mas quem sabe a história do porquê o Kit Kelly, gente? Ixi, aí é outra live essa daí Agora, vamos lá Vou fazer os olhinhos do meu gatinho fofinho Não, calma aí Deixa eu só fazer o bigode Bigode Faz os tracinhos aqui do bigode É um pra cima, um pro meio, um pra baixo Um pra cima, um pro meio, um pra baixo Ok? Ok? Ok Beleza Olha lá, gente Kit Kelly Ah A galera sabe A galera sabe Isso, são dois significados Kit Kelly, hein São dois significados Não é um só A maioria sabe um só Kit Alana já desvendeu o outro ali Agora, gente Para fazer esse olhinho Muita atenção Beleza? Ó Foco Agora, esse olhinho Ele é um pouco mais difícil Ele é um olho que eu gosto muito de desenhar Porque ele é um olho mais pro cartoon Entendeu? Sabe aquele estilo de desenho cartoon? De desenho animado tipo Hanna-Barbera Assim? É desse estilo Então, não é muito fácil Mas você faz do seu jeitinho aí Combinado? Beleza Então, já que tá combinado Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer primeiro Uma bola grandona assim, ó Uma bola aqui, tudo bem? Faz uma bola Pra começar Presta atenção A gente tem duas chances pra treinar Porque é um olho aqui Outro olho aqui Aí, se eu não conseguir Dei problema Depois você tenta Presta atenção Vamos lá Agora, esse olhinho aqui Eu vou ter que dar uma achatadinha nele Então, eu vou traçar Deixa eu só ver aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu pegar bem aqui Beleza Eu vou fazer uma linha Aqui assim, ó Mais ou menos assim, ó Tá vendo? Fiz essa linha aqui Por que que eu fiz essa linha? Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer como se fosse Uma pontinha, ó Pra cá E pra cá ela vem pra dentro, ó Tá vendo? Fiz uma pontinha ali E aqui eu vou fazer Outra pontinha assim, ó Então, tem uma ponta aqui Dessa linha E uma ponta nessa linha Linha curva em cima Dessa linha Linha curva Embaixo dessa linha Galera do Kit Club Eu já ensinei Esse olho pra vocês Tem vídeo do Kit Club Exclusivo Ensinando esse estilo de olho Então, beleza Aí, eu fiz aqui Deixa eu só dar uma Limpadinha aqui Pra não ficar muito Cheio de traço Vai ficar esse formato aqui, ó Um formato de olho Bem gatinho mesmo Bem felino Bem felino Que eu quis dizer, tá? Então, ó Vai ficar assim, ó Beleza? Arredondado aqui Nessa ponta E ele vem pra cá, ó Beleza? Beleza, né? Todo mundo conseguiu aí Entendeu da linha, né? A linha é pra gente saber Onde tem as pontas aqui, ó Ok Aí, a gente vai fazer Mais um triângulozinho Pra cá, ó Mais um triângulo Só que a gente Arredonda esse triângulo E arredonda esse triângulo Sabe aquele Aquela maquiagem de gatinho? É tipo isso, sabe? Quando a gente faz aquele Aquela Fox Eye É tipo isso Beleza? Aí, eu vou fazer um contorninho aqui E vai ficar assim Esse Fox Eye aqui Beleza? Então, ok Já temos aqui Agora, dentro Elipse É claro, né, gente? Elipse Vamos lá Deixa eu fazer minha Elipsezinha Aqui, ó Isso E mais uma Elipsezinha dentro E uma Bolinha Aqui Beleza, fiz Essa bolinha vai ser o brilho Tudo bem? Ela vai apagar essa linha Que tá passando embaixo Ok? Vamos tentar de novo? O difícil é agora Fazer o outro lado igual O delineado Exatamente É como se esse gato Tivesse um delineado Que a gente faz Em cima do olho Sabe? É isso aí Kit e atualização Não vai sair hoje Bem Eu não sei Deixa eu ver se o Dreadboy Nos atualizou aqui Calma aí Pausa no desenho Hora de você tomar uma água Que eu vou ler aqui O que o Dreadboy Tá falando pra gente E enquanto isso Começa a fazer o outro olho Vou dar um tempo Pra vocês Saírem na minha frente Vamos ver se eu vou alcançar vocês Se eu vou conseguir fazer esse olho aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Calma aí Queen Bonnie Queen Bonnie tá no chat? Queen Bonnie tá no chat? Queen Bonnie tá no chat? Gente, a Queen Bonnie ainda tá aí Não vai sair hoje Gente O Dreadboy falou aqui Beleza? Então pode desenhar Tranquilo Pode desenhar Tranquilo Que não vai sair agora Calma aí gente Eu preciso saber se a Queen Bonnie Tá no chat Eu acho que não Ela já deve ter chegado no mercado Ela tá vindo no mercado Gente A Queen Bonnie chegou assim cá? É isso? Parece que eu vi alguém falando isso Gente, eu não acredito Vou ter que parar tudo Fazer uma festa pra Queen Bonnie Gente, calma aí Deixa eu ver se é real isso Ou alguém se confundiu Parece que eu vi alguém falando Que ela chegou assim cá? Vi ali Não, não chegou ainda não Ela vai chegar gente Ai que susto Eu também falei Gente, eu nem dei Parabéns Me senti horrível agora gente Que não dei parabéns pra ela Mas não gente Calma, beleza Vamos continuar Agora Deu tempo de vocês fazerem Um olhinho aí Enquanto eu fui ver aqui A atualização não sai hoje Viu galera? Então ó Não vai atualizar hoje Ano Novo Lunar Podem desenhar tranquilos Porque o Dreadboy já confirmou Que ainda tá pra análise Lá nas lojas Na Google Play E na Apple Store E... Não vai sair hoje Então vamos desenhar tranquilo aí O que? Já deu os 300 Vocês tão zoando Que já deu os 300 like it Gente, 40 minutos de live Vocês já conseguiram os 300 like it É verdade É... Gente 300 like it Uhul Gente, vocês tão pegando fogo hoje Então deixa eu jogar água em vocês Que vocês tão pegando fogo Uhul Que legal Gente, 300 like it Que incrível Muito obrigada Todo mundo Agora Conforme eu prometi 300 like it Deixa eu deixar aqui Porque eu abri a janela Senão é voar meu desenho longe Eu vou parar tudo E eu vou dar boa noite Pra todo mundo Que tá no chat Eu te desafio a falar também Vai Eu e você Eu e você Que tá assistindo aí Vai dar boa noite Pra todo mundo ali Então a gente tem que falar O nome de todo mundo Vamos tentar? Vamos Em 3, 2, 1 E boa noite Kit Ana Vick Kit Monique Kit Ness Kit Heitor Kit Asmin Kit Lívia Lespila Quem mais tem? Kit Gatinho Kit Vanúcia Kit Caio Kit Matheus Kit Júlia Kit Lavínia Kit Monique Kit Anakaila Kit Heitor Kit Dark The Games Kit Ray Fluffy Kit Spiderman Kit Valentina Kit Kailani Kit Asmin Kit... Calma aí Kit Tulipa Kit Samuel Kit Vanusa Kit Paulo Kit Lavínia Ai, gente Calma aí Ai, meu nariz tá coçando Gente, Kit Marinha Kit Aparecido Kit Helena Kit Júnior Quem mais? Kit Lilica Kit Luiz Kit Lívia Kit Caio Lespila Kit Asmin Kit Júlia Kit Guilherme Kit Ana Matriz Kit Sofia Kit Inês Kit Gatinho Kit Selene Kit Hércio de Papel Kit Silmara Kit Maria Alice Kit Jisleine Kit Isabela Kit Caio Kit Aparecido Kit Gás Kit Dark Kit José Kit Tete Kit Adriana Kit Paulo Kit Maria Kit Gatinho Kit Mr. Mitch Kit Luiz Eu venci Boa noite do porém Da Tatatai Bob De todos meus amigos É obrigatório, né? Já falei, beleza Depois, a hora que terminar Todo mundo vai lá no porém Vai lá Gente, porém tão fofo, gente Nossa, vocês estão perdendo Vocês estão perdendo E não inscreveu lá no porém É obrigatório Eu falei o nome de todo mundo Consegui Muito difícil É difícil Mas, gente, quem fala rápido Ó Então, boa noite também Para você Você que tá assistindo a live E não tá comentando Às vezes tá assistindo lá Pela televisão Mamãe, papai, titio, vovó, vovô Cachorro, papagaio, gato Tigre Que tão assistindo a live Boa noite para vocês também E você que tá assistindo Depois que a live já passou Tá assistindo aí Ela ficou gravada Boa noite Bom dia Boa tarde Boa madrugada A hora que você estiver assistindo Boa noite E boa noite para todo mundo Que tá aqui daqui a pouco Gente, 316 likes Se chegar em 400 like kits Eu paro tudo Tudo Paro Vou parar Largar tudo aqui E eu vou só falar com o chat Vou dar meu boa noite Para quem vai ficar comigo Até os 400 like kits Então agora é hora De você apertar E se compartilhar Faz aquela mágica lá Que você já sabe, né Você pode ajudar o canal Deixando um like kit Que todo mundo já deixou A gente quer 400 like kits Agora E você pode dar um super sticker Um super chat Ser membro do kit club E compartilhar Se você não puder ajudar Com dinheiro real Ajuda compartilhando Manda no grupo da escola Da família Do condomínio Do cursinho Do PKXD Dos animais da família De qualquer um, gente Tipo, pode ser Do qualquer grupo Que você tiver Manda lá Fala Galera, tá tendo live Ensinando a desenhar De graça E é um desenho muito fofo Tão fazendo um gatigre Gatigre Eu definei que vai ser gatigre agora E vem aprender a desenhar também E a pessoa vai vir Ela vai se divertir Vai vir conversar nesse chat Que só tem doido Vai ser legal Então compartilha com geral Deixa eu tomar minha água Bebam água Que tá quente Hidratem-se Kit fala Seu YouTube favorito Meu YouTube favorito É aquele vermelhinho Assim que tem um triângulozinho É o YouTube Meu favorito Trolei Vamos lá Continuando Agora Nossa, gente Olha só Kit Heitor Tá contando a história Da Kit Kelly Ali, gente Olha isso Quem quer saber Da onde veio Olha só É isso mesmo Kit Heitor Contou uma história ali O quê? É só a mamãe não joga Real oficial Que tá na live? Não acredito Eu falei Agora dá pra saber Se é ou não Calma aí Deixa eu ver aqui Se é ou não Ai, gente Agora dá pra saber YouTube Obrigada Gente, só a mamãe não joga Uhul Gente, papai Paulo e Felipinho Tão na live Já falei Eu vou ter que repetir Eu vou ter que repetir Não vai ter que É obrigatório Você ser inscrito No canal dos meus amigos Então, ó Queen Bonnie Poreiosa O... Só a mamãe não joga Papai Paulo e Felipinho Gente, vocês têm que correr lá E se inscrever Tem até entrevista minha lá Quer saber por quê? Kit Kelly Eu contei pra eles É isso mesmo Então, gente Todo mundo se inscrevendo Muito obrigada Papai Paulo e Felipinho Por estarem aqui com a gente Gente, eu tô muito feliz Agora que dá pra gente saber Se é o canal real oficial Sem precisar ficar perguntando Gente, agora Muito obrigada YouTube Esse é o meu YouTube favorito Quem perguntou É esse Vamos lá Gente, que legal Tô muito feliz Olha, papai Paulo e Felipinho Falando oi para geral Gente, fazendo aqui A social com a galera Vamos desenhar Vamos continuar Esse gatigre Que ele tá com um olho só Gente, não tem como A gente tem que colocar Mais um olho nesse gato Senão eu vou ter que pôr um tapa-olho nele Agora, repete Bolinha Então a chance Pra você acertar de novo Agora vai ser difícil Fazer os dois iguais, né Vou fazer aquele corte aqui Pra eu saber Aonde vai ficar As pontinhas Lembra que ele tem pequenas Pequenas pontinhas Beleza Gente, vocês estão fazendo Ó, vocês querem ir Estou fazendo muita pergunta Gente, não vou conseguir responder tudo Vamos lá Vamos desenhar Vamos desenhar A galera vem na live Só pra falar de comida E só pra trollar também, né Tô vendo essa galera aí Eu já fiz A Yasmin tá lá na frente Anos Luz já E já terminou o desenho Eu tô aqui ainda Desenhando o segundo olho Vamos lá Agora, fiz aqui o segundo E falta o triangulinho Trianguleno, né, gente É trianguleno agora Posso usar a caixa de pizza? Babado do meu cachorro? Pode Quem sou eu pra falar alguma coisa? Meu cachorro tava agora mesmo Destruindo as coisas aqui do lado, gente Meu cachorro Às vezes eu vou pegar Rolinho de papel Pra fazer alguma coisa, sabe Aí eu vou pegar Meu cachorro já comeu o rolinho Comeu não Ele só pica Pelo menos ele não come, gente Ele vai e destrói Espalha pela casa inteira Ele é doido, gente Ele é doido Igual vocês Ele é em skit também Beleza Fiz aqui Aqui o triangulinho Assim Gente, se tiver um barulho Tá vindo um barulho Da rua Eu não sei o que tá acontecendo Espero que não seja um disco voador Chegando aqui na minha rua Mas tem um barulhão Se tiver um barulho aí pra vocês Não tem o que fazer Tá vindo da rua Vamos lá Ah, agora Calma aí O que tá acontecendo aqui, gente? Deixa eu tentar ler isso aqui Incrível como um desenho nasce, né, gente? Olha só Viu só? Do nada Do nada A gente tá fazendo desenhos super fofos, né, papai Paulo? Pega aí o lápis, Filipinho Quero ver depois o seu desenho também, hein? Os dois aí desenhando Será que eles vão fazer? Beleza Fizemos o triangulozinho Fizemos o olhinho O que que falta aqui? Deixa eu só dar uma contornada aqui Falta as elipses Pra gente fazer A parte aqui de dentro do olho, né? A íris e a pupila Beleza? Faz aí com a gente E, gente, o que que vocês estão fazendo aí? Olha, olha Gente, sem bagunça no chat A gente tá com visita hoje Tem um anticelebridade Que vocês vão ficar bagunçando no chat, né? Por favor, né, gente? Sem bagunça Se comporta Finge que vocês são comportados Vai, só finge Porque se for pra ser vocês de verdade Aí é que fica bom mesmo Seja você Vai, gente, pode começar as doideiras de você Não preciso fingir nada, não O povo aqui Eles são piores que eu? Papai Paulo Felipinho Por aí Rosa Queen Essa galera que tá na live É tudo pior que eu, gente É tudo mais maluco que vocês aí também Beleza Fiz aqui E a bolinha, lembra? Elipse, elipse E bolinha Ai, que fofo Fiz Tá muito lindo Agora, gente Tá muito fofo isso Não tinha como não desenhar Agora Gente, tem gente chegando na live Já deixou o like it? Gente Se chegar em 400 like it Eu paro tudo E falo oi pra todo mundo Porque eu tenho super poder De falar rápido, hein Então vamos lá Quero 400 like it Já apertou compartilhar aí? Vou ter que cantar Eu não tô com Não, hoje eu não vou cantar não, gente Já cantei muito aqui Vocês querem que eu cante de novo? Você só vai deixar o like it se eu cante A gente, maluco Imagina A gente se comporta nas lives Ah, sim Papai Paulo e Filipinho Faz live assim Nós vamos jogar PKXD hoje Por favor Pule sobre esse bloco agora É assim a live dele Vocês não sabiam? É assim, gente Você vai lá no canal Só a mamãe não joga Agora nós vamos correr Na Crazy Run Por favor Um de cada vez Fiquem aí lado a lado Vamos correr É assim, gente É super comportado É Não Falar alto Gritar Dançar Não Isso não existe lá não, gente Quem já assistiu Não é assim mesmo? A galera que assiste Papai Paulo e Filipinho Não imitei igualzinho A live deles? Comenta aí, galera Se eu imitei igualzinho Ou não Ou se ficou um pouquinho diferente aí Eu acho Que o que eu lembro Quando eu participo lá É assim Ou quando eu gravo com eles Também é assim Não é não? Né? Não é super comportado, né, Kitty? O Filipinho não grita Não O Filipinho gritar Eu nem sei se ele fala Eu acho que ele é mudo Não tem É Todo mundo falando que é assim mesmo Tá certinho É assim mesmo, gente? Kitty, agora você imitou o porém Ai, gente Gente Olha Revelação Eu já falei pro porém Eu e a Queen Bonnie A gente tem o fã clube do porém E eu amo a voz dele Porém Eu já falei Eu não escondo, gente Eu não escondo Eu sou fã da voz do porém É muito bom De a gente ficar ouvindo assim Ele fala muito bem, gente Eu sou fã da voz do porém Uau Tá quase Nossa Sim Tá quase sem capa Papai Paulo e Filipinho Tamo chegando A gente tá caminhando aos pouquinhos Mas a gente vai chegar A plaquinha vai vir Vai vir, gente Vem Daqui a pouco ela vai vir Tá vindo devagarzinho, né? Mas beleza Tartaruguinha tá trazendo Quando atualiza Grita não Não Ninguém grita A mamãe nem bate na porta Nada Não Não Imagina Gente O que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui Eu nem falei pra vocês Mas vocês sabem Que eu nem pensei Dentro da cabeça Essa parte que ficou pra fora Aqui não precisa Ok? Vamos lá São três De cada lado Combinado? Essa última Ela é um pouquinho pra cima Assim, tá vendo? Beleza Beleza Tá atrasado Gente, essa live Fazer tipo uma parte Que é mais branquinha Ok? E essa parte branquinha Aqui Ela liga nessa elipse Aqui Certo? Beleza? Kit, eu não tenho fita Se você não tem fita Você pode usar Esse plástico contact Se você não tem o contact Você pode Já falaram pra mim Não testei Que dá com aquele Como que chama? Plástico filme Que é usado na cozinha Assim, pra tampar As coisas Assim, que é um plástico Bem molinho Dizem que dá Eu nunca tentei Você pode fazer o teste Aí com o plástico filme Também Ou então você pode Só fazer o desenho Beleza? Vamos continuar esse desenho Gente, deixa eu parar De me distrair Senão eu não vou terminar Esse desenho na live E eu preciso terminar Tem que transformar Ele em paper squishy Gente, vamos lá Já foi uma hora de live E eu não terminei o desenho Eu preciso terminar agora Vamos lá Pra terminar Eu vou fazer o seguinte Lembra essa linha do meio? Vou fazer duas linhas curvas Como se fosse um triângulo Só que com linhas curvas Assim Não precisa ser tão grande Eu fiz grande demais Calma Menorzinho assim, ó Beleza? Aqui E em cima desse triângulo aqui Eu vou fazer uma elipse Aqui Gente É o gato da elipse Não É o tigre da elipse Vamos lá Tem um monte de elipse Nesse tigre, gente Ele espila e vem comigo Aí aqui eu contorno Também Essa elipse Ok? Estão fazendo comigo? Gente Rosas são vermelhas Violetas são azuis Aqui tinha a minha preferida Porque ela tem a luz Ai que lindo Ela é muito querida Ela tem um brilho especial Não importa o que aconteça Nunca vai acabar Seu alto astral Ai gente Que coisa mais linda A Ana Vick Gente, ela é poeta Olha que poesia mais linda Gente, eu amei demais Parabéns Ana Vick Gente, para tudo Parabéns pra Ana Vick Que é poeta E eu amei demais A sua poesia Ana Vick Que lindo Adorei Vamos lá Agora a gente Vamos fazer aqui Calma aí Oh my god Oh my god E aí Oayo Achei 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 Em En Achei Achei Pode Gente, tá com som? Tá sem som? Tá com som? Tá sem som? Tá sem som? Tá sem som? Tá com som? Tô tentando. Tá mudo? Tá com som? Voltou? Ai, gente, bugou aqui. O que é isso, gente? Bugou? Ai, então beleza. Ai, gente, que susto. Bugou. Vamos fazer, então, uma bolinha. Beleza? Voltando, voltando, voltando. Voltou, beleza. Ó, uma bolinha com outra bolinha dentro. Bolinha com outra bolinha dentro, porque isso aqui vai virar uma espiral, tudo bem? Então, atenção. Vou cortar essa parte aqui, deixando reta embaixo, tá vendo? Igual vocês estão ouvindo. Beleza. Aí, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, o contorno, começando aqui, dessa bolinha. Só que essa bolinha aqui, ela vai ligar na bolinha de fora. Tá vendo? Ela começa na bolinha de dentro. Tá com som da Kitty, mais linda do mundo. Ah, sua fofa. Mas tá baixo desde o começo da live. Te amo. Ó, eu amo vocês. Deixa eu ver se aumenta. Gente, tá melhor agora? É que se eu deixar o microfone muito perto da boca, fica saindo muito ruído. Vê se tá melhor assim, gente. Ai, ai, ai. Vê se tá melhor assim. Calma aí. Então, ó, eu aproximei mais o microfone, mas se tiver com muito ruído, aí vocês me avisam que eu deixo um pouquinho mais longe. E vocês ouvem... Vocês ouvem ele baixinho mesmo, tudo bem? Vamos lá. Continuando. Achei que a Kitty tava comendo pão. Como assim, gente? Pão? Então, beleza. Vamos lá. Ah, agora, continuando. Beleza, tá bom? Não tá com muito ruído? Então, beleza. Deixei o microfone mais próximo aqui. Vamos lá, então. Continuando. Eu fiz uma bolinha dentro e uma bolinha fora. Eu vou ligar. Vou começar na metade da bolinha de dentro. Quando chegar na metade de novo, ela vai lá pra fora. E aí, eu vou fazer de fora até chegar nesse tracinho que a gente tinha marcado. Combinado? Vamos testar mais uma vez? Vamos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, tracinho desse lado na parte de baixo. Vou começar aqui no meio. Faço aqui, ó, no meio. Quando chegou aqui do outro lado, cai pra linha de baixo. Caiu pra linha de baixo. E aí, eu volto e termino aqui desse lado. Fiz a espiral. Agora, a gente melhora, né, gente? Porque ficou meio tortinho. Então, a gente pode ir melhorando os traços. Até ficar show! Beleza? Beleza? Vamos lá, então. Agora, melhorei. Melhorei aqui. Ficou bom aí? Deixa eu ver aqui. Opa, Kitty Miguel da Lalaive. Oi, Kitty Miguel. Ano que vem é o ano do coelho e eu também nasci nesse ano. Ai, que legal. Gente, eu não sei qual que é o horóscopo chinês. Eu não manjo muito. Se alguém souber aí, ó, eu não tô sabendo. Mas vamos lá. Eu sei que esse é o ano do tigre, não do gatinho, viu, Kitty Kelly. Beleza, acho que a gente terminou o desenho. Terminamos, né? Terminamos. Agora, eu vou passar a caneta no meu desenho. Gás XD. Aqui nesse chat, não. Só se for no seu canal. Tudo bem, Gás XD? Deixa eu tomar uma água. Gente, agora eu pergunto pra vocês. Parece ou não parece um gatinho? Por isso que eu tô confundindo. Vamos lá. Hora de contornar com a caneta. E para isso eu vou usar caneta... Eu sei que vai começar de novo o meme. Não tenho controle sobre isso, mas vamos lá. Eu vou usar caneta azul. Porque o gatinho que eu vou fazer é azul. Então vamos lá. Hora de contornar. Momento que te quieta. Vamos lá. Momento que te quieta. Agora eu não vou ver o chat. Gente, agora eu só vou contornar com muita calma, muita paciência para dar certo. E enquanto eu contorno, todo mundo se comporta no chat. Todo mundo ali, paz e amor. Sem gritaria, sem trollagem, sem flodagem. Esse chat é a coisa mais linda do mundo, gente. Pô, só comportado. Ninguém é doido. Ninguém faz comentário sem noção que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. É tudo ali, pessoal. Paz e amor, gente. Esse chat só tem gente normal. Aí, agora eu estou aqui contornando. Fiz aqui esse contorno. Vou fazer esse contorno da orelha com outro azul. Eu tenho duas canetas azuis. Calma aí, gente. O que que é isso, gente? Vamos lá. Vocês não... Gente, vocês não estão zoando o meu chat, não, né? Não é porque eu não estou olhando para o chat que vocês estão zoando, né? Com que pessoa famosa vocês acham que aqui te parece? O que te pode parecer? Nossa! Gostei! Gostei, Kit Yasmin! Gente, olha só que interessante. Eu acho que eu não pareço com ninguém famoso, gente. Mas, agora... Olha só que legal. Com que pessoa famosa vocês acham que eu pareço? Olha só. Fiquei curiosa agora. Mas, olha, sinceramente, eu acho que eu não pareço com ninguém famoso. Se eu lembrasse de alguém, eu falasse que eu pareço, sei lá, tal pessoa. Mas, eu não consigo lembrar ninguém com quem eu pareço. Gente, para de cantar Azucaneta! Para! Se comporta! Gente, para... Vocês estão tudo gritando, tudo doido. Gente! Que legal! Kit, amanhã eu vou fazer uma prova no Aslan. Você conhece Aslan? Acho que eu não conheço. Alguém me explica? Não sei. Estou por fora. Kit Ana Clara! Muito obrigada pelo superchat! Uhul! Todo mundo agradece a Kit Ana Clara, que acabou de dar o superchat para nós! Uhul! Você é demais, Kit Ana Clara! Shailene? Hã? Tem algum artista com esse nome? Eu não estou lembrando, gente. Eu sou tão ruim de lembrar o nome das pessoas. Dos artistas, assim, gente. Às vezes, estou assistindo. Um filme... Ah, você conhece o filme? Com aquele ator? Fala, quem? Aí a pessoa... Ah, ele fez isso, isso e aquilo. Ah, beleza. Sei o que é. Ah, do Divergente! Divergente? Gente... Nossa, gente. Eu estou... Deixa eu ver. Não lembro? Ai! Eu acho que eu não assisti Divergente agora. Gente, vocês estão falando o nome de um monte de gente que eu não sei quem é. Parece com você, porque você é famosa, né, querida? E eu famosa, gente? Eu não sou famosa. Eu saio na rua e ninguém me pede autógrafo. Eu já usei essa. Vocês brigaram quando eu usei essa, né? Ai, gente. Ray Fluffy? Não desmaia, não. Lespila Ray Fluffy. Não desmaia. Vamos lá. Agora... Cheguei chegando no like it. João Breda chega daquele jeito. Ah, chega... No like it, assim, gente. Boa, João Breda! Mandou bem. Mandou bem zaço. Kit, você usa óculos? Não? Acho que eu preciso, porque eu passo tanto tempo concentrado aqui no desenho. vendo essas coisas pequenas, acho que eu precisaria, mas eu não uso óculos. Eu enxergo bem, sabe? Sabe quando você precisa de óculos só quando você... Eu leio muito também, às vezes, quando eu tô lendo, cansado, eu começo a embaralhar um pouco assim, mas eu enxergo bem. Não uso óculos, não. Se eu te visse na rua, ia querer autógrafo. Mas como você ia saber que era eu? Eu não dou autógrafo, não, gente. Eu não dou, não. Dou um desenho, pode ser? Vamos lá. Você deve parecer com a Ariana Grande. Com a Bela... Gente, nossa, Lespila, calma. Eu não sou tão bonita assim, não, gente. Para de... Não, desce esse padrão aí, gente. Senão vocês vão se decepcionar o dia que vocês me virem. Se ter 100 mil skits não é ser famoso, é o quê? Ah, gente, não sei. Eu não sei se sou famoso. Ah, muito obrigada por considerarem que eu sou famosa, mas isso não muda muito, né, gente? Ou tira selfie, né, Kitty? Ah, tira selfie, boa. Essa é uma boa. Mas aí vocês vão saber quem sou eu? Ai, ai, ai. Mas se eu mostrar quem eu sou, não vai perder a graça? E ninguém vai vir aqui mais, todo mundo já sabe quem eu sou, mas... Esse é o chat mais comportado que eu já vi. Hã? Só que não. Ah, tá. Ok. Calma, gente. Deixa eu contornar meu desenho aqui. Vocês estão me distraindo? Gente, vocês falaram um nome de um monte de artista que eu não sei quem que é. Aí fica difícil. Preciso anotar o nome e depois pesquisar um por um. Ou então, já sei. Depois vocês comentam aqui embaixo quando acabar. Parece a mão da família Ardus. Eu sou a mãozinha da família Ardus. Beleza, sou eu. É. Ai, gente. Parece a Jenny, a voz. É, na vida real eu não pareço a Jenny. A cor da minha pele é diferente da Jenny. Meu cabelo é diferente da Jenny. Você tem a voz da Sarah Raha? Ah, Sarah Raha. Beijo pra Sarah Raha. Sério? Ai, eu acho a voz dela tão linda. É, vamos lá. Leonardo da Vinci. Gente, eu pareço o Leonardo da Vinci? Eu tenho uma barba quilométrica assim? Eu não tenho barba, então eu não pareço ele. Kit, se você chegar sem cá, promete que mostra o rosto? Eu não prometo nada não. Sem cá tá aí. Eu tô batendo na porta, vou ter que virar a cabeça aqui embaixo pra mostrar o rosto. Não, gente. Não prometo nada não. Não prometo nada. Pode parar de querer colocar palavras na minha boca, que eu não disse isso. Tá igual o Papai Paulo que tava aqui agora há pouco. Ele falou a mesma coisa. Ah, quando chegar em sem cá, mostra o rosto. Falei, ah, tá bom, Papai Paulo. Tá querendo me trollar, né? Eles são muito troll, gente. Vamos lá. Mona Lisa? Será que eu pareço assim, aquela mãozinha assim, aquele sorrisinho de lado? Será que eu pareço a Mona Lisa? Nossa, eu queria parecer a Mona Lisa, gente. Imagina. Tem um quadro meu pintado por Da Vinci. Uau, que honra. A Jaqueline, eu pareço a Jaqueline? Sim, eu não mostro o rosto igual ela. Eu nunca vi o rosto da Jaqueline. Não, eu acho que eu já vi o rosto da Jaqueline, gente. Olha só. Bomba! Eu tentei tirar essa informação. Eu quase tirei essa promessa de sem cá. Ah, o Papai Paulo ainda tá na live, eu falando dele aqui. Ele ainda tá aqui, ó. Viu só? Viu como que é verdade? Ó, o Papai Paulo real oficial confirmando aqui que ele tentou me trollar aqui pra fazer eu mostrar o rosto no sem cá, gente. Eu quase caí na dele. Olha só. Ele tá confirmando. Eu não sabia que você tava aqui ainda, ó. Eu tô falando de você. Se eu tivesse falando mal, ó, você ia ver. Como se eu falasse mal de alguém, né, gente? Eu amo todo mundo. Vamos lá. O rosto da Jaqueline. Não sei como é o rosto da Jaqueline. Ou sei. Vamos lá, gente. Continua. Contorna aí. Tá todo mundo contornando? Eu não posso ficar olhando o chat, senão eu não vou terminar nunca esse desenho, gente. Vocês não colaboram. Vamos lá. Tô quase. Tô quase. Falta pouco. A parte de dentro aqui. Gente, esse olho é muito lindo. E a sua padaria no Playtogether? Quem viu minha padaria, gente? Padaria agora tá bombando. Playtogether me trollando. É a vida, né, gente? É a vida. Você tem a voz da Jenny, voz de algodão doce. Ai, que fofo. Ai, eu não tenho a voz da Jenny. A voz da Jenny é muito mais fofa, gente. Minha voz é normal. Kitty, um dia sonhei que eu vi você pessoalmente, mas eu nem sei como você é. Você acredita que eu recebo muita mensagem falando isso? As pessoas, nossa, Kitty, sonhei com você. E eu falo, nossa, mas como que foi? Como será que eu era? Eu fico super curiosa pra saber como vocês me imaginam, gente. Um dia eu vou mostrar o rosto, tá? Não sei quando. Eu não falo pra vocês. Ah, vai ser dia 32 de fevereiro. Não tem como eu falar, entendeu? Mas, um dia eu vou mostrar o rosto, tá? Não sei quando. Aí, a gente vai se encontrar na rua, a gente vai abraçar, eu vou chorar muito. Vai ser assim. Agora, vamos lá. Qual é a cor do seu cabelo? Um cabelo castanho claro. Gente, vocês tem que ir lá no canal Só Mamãe Não Joga, que eu dei entrevista e respondi tudo isso que vocês estão perguntando. Lá na Tatatá e Bob, eu também já contei, já me descrevi. O Bob já me desenhou. Tem o desenho lá do meu rostinho. Então, vocês estão perdendo tempo. Vocês tem que ir no canal dos meus amigos, onde... Gente, a extensão do meu canal. Sim, o meu canal não acaba aqui. Ele se estende até os meus amigos. Então, se vai no canal dos meus amigos, eu tô lá também. Eu tô no canal de todo mundo, gente. Então, vocês estão dormindo no ponto aí. Kit, vai fazer live do dia do desenhista igual a do ano passado? É uma boa, hein? Alguma ideia para a live do dia do desenhista? Nossa, do ano passado foi muito legal, né? Nossa, eu amei aquela live, gente. Do dia do desenhista. Acho que a gente tem que fazer essa live de novo. Ah, obrigado que vocês gostaram da minha padaria. Eu também amei minha padaria. Depois a gente joga lá para mostrar para vocês, gente. Aqui mais. Kit, mostra o rosto com um milhão. Aí a gente tá conversando. Aí a gente começa a conversar, hein? Será? Ah, vocês me ajudam a chegar no milhão? Porque eu já falei que não sou eu. A Kit Kelly tem 100k, isso daí que vocês estão falando. Eu só tenho uma conta só no YouTube. Então, se eu for inscrever, só dá uma inscrição. Então, não tem como eu ter 100 mil inscrições. São vocês os 100 mil. Então, eu não tenho 100 mil. Somos nós. Somos juntos 100 mil. Vocês entendem isso, né? Eu sozinha sou uma só. Agora nós vamos chegar aos 100 mil inskits juntos. Eu, mais você, mais você, mais o outro, mais todo mundo. Entendeu? Então, nós vamos chegar aos 100 mil. Nós vamos chegar a um milhão. Vamos chegar a um milhão? Será que chega? Um milhão até o final do ano? Desafio. Vamos lá. Não custa sonhar, gente. Eu sou sonhadora. Vamos lá. Continuando. Contornei aqui as partes azul. Escuro. Deixa eu ver. Ah, aqui também é. Calma aí. Bigode. Bigode. Vamos fazer o bigode. Do meu gatigre. Quase que eu falei errado de novo. E bigode. E mais bigode. Mais bigode. E mais um bigode. Pronto. Fiz. Pinta o desenho, pelo amor de Deus. Eu tenho que contornar, gente. Como que eu vou pintar se eu não contornei? Fala pra mim. Como que a gente vai pintar um desenho sem contorno? Não dá. A gente tem que contornar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a minha caneta. Ai, gente. Vou pegar a minha caneta. Contornar o nariz. Super fof. Tô falando igual a Tatatai e Bob agora. E que mais? Agora aqui. A boquinha. Gente, eu preciso pintar esse desenho logo pra gente transformar em Paper Squish. Senão vai dar 5 horas de live aqui. Na padaria tem mortandela. Panko, mortandela. Gente, não dá. Vocês vão juntando os memes. Daqui uns dias. Vai... Não, vai vendo. Cada live vocês inventam um meme novo, né? Cada live é um meme novo. Daqui uns dias. Essa live. Você vai ter que fazer curso pra poder participar do chat. Vai ter que fazer um curso intensivo de live da Kit Kelly pra participar do chat. Porque vocês vão estar falando em código. Ninguém vai entender nada. Porque emenda um meme no outro. E aí, só quem participa de todos os lives vai entender, gente. Porque vai ter curso do chat da Kit Kelly. Vamos falar Kit Kellês. Vai virar isso. Vai vendo. Gente, vai vendo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora, falta o olho aqui. Olha, eu esquecendo do olho. Atenção. Não contorna a bolinha, tá? O brilho. Não contorna o brilho. Fica vendo. Assim. Ó, não contorna o brilho. Ok? Tô calma. O momento Kit Queta. Kit Queta. Em ação. Eu tô querendo uma erenda. Nossa, o pessoal tá falando de comida já, ó. Gente, minha caneta parou. Oh, não. Deixa eu riscar aqui no cantinho que eu vou recortar. Aê, voltou a caneta. Caneta azul. Azul caneta. Beleza. Acabei. Acho que agora acabei. Né? Esqueci de nada, não, né? Me avisa, gente. Kit, vou passar na sua padaria pra pegar um pouquinho. Você parece linda. Ai, obrigada, gente. Vamos lá. Kit, mando a zinha e tem um detalhe especial. Uau, gostei. É isso que eu gosto quando vocês colocam detalhes especiais. Deixa secar isso daqui. Já chegou em 400 like hits? Deixa eu tomar a minha água. Cadê os like hits? Deixa eu ver. Sei que você tava morando comigo e era minha mãe. Opa, não sou sua mãe, não. Imagina. Se eu sou sua mãe, eu sou a Kit Kelly escondida de você. Agora você tá assistindo a minha live e eu tô lá no outro quarto fazendo. Como que funciona isso? Não faz sentido. Deixa eu tomar água. Imagina, sua mãe tá escondendo de você que ela é a Kit Kelly? Que doideira. 369 like hits. Você que tá na... Você tá assim, ó. A pessoa tá ali só assim, ó. Segurando o like hit. Solta esse like hit aí pra mim. Solta. Olha lá, já soltou dois. Já foi pra 371. Tem um monte de gente lá, ó. Segurando o like hit aqui. Solta esse like hit. Bora, deixa o like hit aí na live. Vamos chegar em 400 like hits logo. Enquanto isso... Kit, eu posso fazer um desenho? Pode, ué. A gente tá aqui todo mundo fazendo desenho. Vou fazer mais um detalhe. Lembra que tem que ter um contorno no nosso paper squish, né? Então eu vou fazer um contorninho aqui. Ai, 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 gente. Ficou muito alto. O que que eu faço aqui em cima? Ficou muito alto o meu paper squish. Tem que juntar lá em cima pra ficar mais fácil de fechar ele. Vou fazer o contorno. O que que eu faço ali em cima? Ideias. Ideias na minha mesa agora. Preciso de alguma coisa pra preencher espaço aqui. Eu fiz muito pra baixo, gente. Eu esqueci que a gente ia fazer paper squish. Na live nunca é paper squish. Eu fui desenhando no meio da folha. Tem que desenhar mais pra cima. Fiz o contorno, mas aqui tem muito espaço. Me ajudem. Vamos lá. O que que a gente vai fazer ali? Ah, deixa eu ver. Não, nenhuma ideia por enquanto. Nenhuma ideia por enquanto. Alguém tem alguma ideia do que que a gente vai fazer aqui agora? Sirius tem. Diga, Sirius. É? Você acha que a gente faz isso? Com que cor? Beleza, então. Vocês estão ouvindo o Sirius falando comigo? Ele tá dando uma ideia, gente. Eu não sei se vocês gostaram da ideia dele. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém que tem alguma outra ideia, Sirius. Calma aí. Luzes. Brilho. Glitter. Escreve PKXD. Faz uma tiara de tigre. Raios. Sabe um detalhe que tem aqui, gente? Tem o detalhe das aguinhas. Não sei se dá pra eu pôr aguinha. De onde que vai vir a aguinha? Pra onde vai a aguinha? Acho que vai ficar meio sem contexto. Uma lanterna. É, uma lanterna é legal. Luz chinesa. Frost de brinco. Frost? Não, calma aí. Glitter. Glitter. Só encher de glitter? Beleza. Ou posso escrever só um PKXD, então? Vai. Só um PKXD de leve aqui, rapidinho. Vou mandar aquele PKXD básico. Ok? Então vai. Enquanto seca ali embaixo, vou escrever PKXD aqui, gente. Vamos lá. Divide aqui. Só pra ocupar espaço, pra não ficar muito sem nada. Estou empolgada na live. Acabei esquecendo. Vamos lá. Vou fazer o PKXD aqui. Só que tem que ser mais fininho. Minha voz está indo embora. Assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Assim. E agora eu vou fazer aqui essa linha que eu vou deixar. E deixa eu ver. PKXD mudou, gente. Nesse novo logo. Vou fazer aqui. Aqui uma bolinha. Aqui uma bolona. Vou contornar aqui. Vou contornar aqui. Fiz o P. O P está pronto. Aí eu vou fazer aqui essa profundidade. A profundidade vem para cá. E a profundidade vem para cá. E aqui. E aqui. Beleza. A profundidade já está aqui conosco também. Beleza. E agora... Gente, eu estou fazendo só o PK. Eu estou esquecendo do XD. Gente, ninguém me avisa que eu estou esquecendo do XD. Olha como vocês é. Ai, ai, ai. Olha só. Eu esqueci do XD. Simplesmente esqueci do XD. Eu estou fazendo só PK. Estou fazendo o logo antigo. Ai, ai, ai. Atualizou o logo, gente. Vocês nem me avisam. Deixa eu fazer. Eu vou fazer rapidinho para a gente não perder tempo. Vamos lá. Deixa eu fazer a profundidade aqui. Vamos lá. Cada um faz do seu jeito aí. Eu vou fazer Rapidex aqui. Porque não podemos perder tempo. Já que a gente tem que transformar isso em Paperscoot. Ainda tem que colorir, gente. Eu não vou dar conta. Vamos lá. Deixa eu pegar outra referência aqui rapidinho. Vamos lá. Beleza. Agora estou com a referência certa aqui. 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 Calma aí. Essa parte. Vem aqui. E aqui. Beleza. P. O P está aqui. Beleza. Deixa eu só ver. Aham. Beleza. Assim de lado. Fiz o P. E agora o K. Vamos fazer o K de Kit Kelly. E de KXD. Beleza. Aí eu faço aqui um tracinho para cá. Um quadradinho aqui em cima. Outro tracinho para cá. E aqui um quadradinho. E aqui outro quadradinho. Fiz muito pequeno. Muito grande, na verdade. Ele tem que ser aqui. 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 Vamos lá, gente. Rapidinho. Só para não... Só para encher espaço aqui. Beleza. Agora ficou show. Agora está certinho. Está vendo, gente? Rapidinho. Vamos lá. Cada um faz o seu aí. Aqui o PK. Aí tem essa parte aqui. Da grossurinha. Beleza. Aí agora... Falta essa parte aqui. Beleza. O X. Vamos fazer o X. O X começa com um quadradinho nos quatro cantos. Quadradinho nos quatro cantos. Beleza. Faça uma letra V aqui. Uma letra V aqui. Uma letra V aqui. Uma letra V aqui. Beleza. Vai fazendo. Gente, eu não estou olhando o chat. Eu estou correndo com o desenho aqui. Para dar tempo de terminar. E o X vem aqui de lado. E desce aqui no quadrado. Beleza. Agora virou a sombra para o outro lado. Gente, virou a sombra. Virou a sombra. E o D. Vamos fazer o D aqui, então. Que é super fácil. A gente faz mais uma linha aqui. Mais um Dzinho aqui. Um D pequeno. Que vai virar um D grande. Beleza. Não estou vendo o chat. Se comportem. Vamos lá. Ah, agora. A profundidade. A profundidade desse D aqui. Vamos. Tem um pouquinho aqui. Então, preciso chegar esse D mais para lá. Gente, que complicação. Ah, não vou fazer essa não. Vou fazer só aí embaixo. Estou mudando um pouco aqui o PK-XD só para a gente ir rápido. Beleza. Fiz aqui. Terminei. Agora eu vou contornar. Calma aí. Deixa eu ver. Essa daqui. Pegar minha caneta. Deixa eu contornar. Rapidinho, gente. Rapidinho. Não podemos perder tempo. P. Quem fez aí? O que você vai fazer aí nessa parte? Conta aí para mim. K. Calma aí, gente. Vamos lá. K. Me erra, me erra. Parece que estou falando isso. O K aqui. Aqui, 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 aqui. Aí faz essa curvinha. E tem um quadradinho aqui. Estou indo correndo, gente. Todo mundo já sabe fazer PK-XD que eu já ensinei 300 mil vezes aqui no canal. O que mais tem que ser? Kit, se você virasse uma comida, a sua escolha, qual seria? Eu ia ser um morango. Como assim? A Kit seria pizza? Hã? Gente, esse chat é muito maluco. Eu estou aqui correndo com desenho. E vocês estão falando que eu vou virar uma comida? Como assim? O que está acontecendo? Uma pessoa quer ser morango. A outra está falando que eu vou ser pizza. É real isso, gente? É real isso? Ah, não. Não é possível. O que está acontecendo com esse chat? Se eu virasse uma comida? Eu não posso virar uma comida. Senão eu ia estar mordendo o meu braço agora, gente. Imagina. Que doideira. Não. Eu não quero virar comida. Eu só quero comida. Chat mais aleatório. Não. Imagina. Eu nem liguei o aleatório antes de começar a live aqui. Não, não. Gente. Que pergunta foi essa? Essas pessoas são malucas. Eu estou cercada de gente maluca. Como que eu vou virar uma comida, gente? Eu ia me comer. Sim. Imagina. Bateu a fome. Ai. Vai um dedo embora. Gente. Ela seria pão. Ai, meu Deus. A Kit pão. Pronto. Eu seria um pão. É isso. Não, não, gente. Estão falando aqui que eu seria. Gente. Jogos de Lala Pets. Não fluda o chat. Não fluda. Por favor. Vamos lá. Se comporta. Senão vai lá para o cantinho pensar. Já falei. Quem fludar o chat vai lá no cantinho do pensamento. Fica lá pensando no que você fez. Depois que você pensar. Você vê que realmente não devia ter fludado. Ai você volta para conversar com a galera. Beleza? Estão sem fludar o chat. Vamos lá. Estou terminando, gente. Estou terminando. Lespila aí. Vem comigo. Terminei. Agora. Vou apagar aí embaixo. Vou apagar. E a gente vai colorir. Eu vou colorir isso com caneta, gente. Eu não tenho caneta dessa cor. E agora? E agora? O que a Kit Kelly vai fazer da vida? Não sei. Vamos descobrir no próximo episódio. Mentira. É nesse episódio ainda. Ai, ai, ai. Apaguei. Ai, ai, ai. Vamos lá. O que está acontecendo? Não estou entendendo ali o que vocês estão falando, gente. Calma aí, gente. Tem alguém fludando no chat? Kit, qual o seu lápis de cor favorito? Ixi. Cadê os patrocínios? Eu vou ter que começar a falar isso aqui só com um patrocínio, hein? Gente, eu uso muitos lápis de cores. Eu tenho vários. Eu tenho uma caixa ali que eu vou comprar um lápis de cor e vou jogando lá dentro. No meu estojo gigantesco aqui, ó. Calma aí, gente. Ai, meu Deus. Tá cheio de lápis de cor aqui. Vocês estão vendo? Tem lápis de cor um monte. Eu uso várias marcas. Eu não uso uma marca só, não. Mas a marca que eu mais uso tem mais lápis aqui embaixo. Desse lado aqui também tem mais lápis. Ali tem lápis. Pra lá também tem lápis. Tem lápis por toda... Ali também tem lápis. Tem lápis por toda parte. Vocês não têm ideia, gente. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Beleza. E agora eu vou apagar esse daqui. Espero que tenha secado. Pra não dar ruim. Mas beleza. Fiz aqui o PKXD. Agora vamos colorir. Uhul! Então, eu uso várias marcas de lápis. Não acho que tenha um... Assim, ah, essa é a melhor. Essa é a pior. Não. Cada uma tem sua especificidade. Cada artista trabalha melhor com o tipo de lápis, entendeu? Tem lápis que são mais secos. Tem lápis que são mais porosos, digamos assim. Deixa eu tomar uma água. Posso tomar uma água enquanto eu vou explicando aqui? Beleza. Deixa eu continuar. Calma aí. Gente, não chegou em 300... Em 400 likes? O que que tá acontecendo? Vocês tão dormindo? Tá tudo dormindo na live. Então, eu gosto muito da marca Tris. Essa marca aqui. Não me patrocina, infelizmente, né? Mas Tris, tamo aí, ó. Se quiser um patrocínio aí, ó. A gente aceita, viu, Tris? Eu gosto muito dessa marca. Deixa eu mostrar pra vocês. Já fiz um review completo dos meus lápis lá no... Para o Kit Club, que é do Kit Club. Já pode assistir. Já tem lá. Essa marca aqui, ó. Tris. Por que que eu gosto dessa marca? Porque eu gosto de lápis que são mais macios, né? Eu acho que preenche melhor e mais rápido. Eu tenho lápis seco também. Mas esse daqui, ele é um ótimo custo-benefício. Ele é um lápis barato. Sim, é baratinho. E ele tem uma qualidade muito boa. Muito boa mesmo. Para o preço que ele é. Por exemplo, eu gosto de Faber-Castell. Ele parece a linha Super Soft da Faber-Castell. Só que ele custa muito menos do que Faber-Castell. Então, se é mais barato, é claro que eu prefiro. Entenderam? Então, tipo assim, tem o custo-benefício também, gente. Porque não tem o patrocínio aqui no canal. Por isso, eu peço a colaboração, Super Chat, Super Sticker. Porque sai tudo do meu bolso, gente. Então, eu prefiro os que são mais baratinhos. Vamos lá. Kit, seu cachorro come pão? Ai, até meu cachorro agora. Não, meu cachorro não come pão. Só come ração. Não pode dar pão para o cachorro, não. Vamos lá, continuando. Meu cachorro não come... Só eu que como pão. Agora, vamos voltar aqui para o desenho? Vamos. Vou começar a colorir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minhas canetas. Calma aí, gente. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Porque eu vou tentar colorir com a caneta. Mas a minha caneta azul, ela falhou na última live. Quem estava na última live onde falhou a minha caneta azul? Claro. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu pegar essa daqui. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Clear. Não. Turquoise. Foi essa turquoise que falhou. E deixa eu ver... Não. Gente, eu acho que eu não vou conseguir pintar com a caneta. Vou ter que pintar no lápis. Vai demorar uma eternidade. Vamos lá. Esse daqui também não. Esse daqui... Deixa eu ver. Aqui, tipo, o cachorro come pão. Ai, ai, ai. Cuidado, hein. Cuidado. Não pode dar muito pão para cachorro, não. Sério, sério mesmo, gente. Pode dar diabetes no cachorro. Tem uns probleminhas aí que ele pode ter. Tudo bem? Então, cuidado. Se for só um pouquinho, tudo bem. Qual que é o azul mais parecido? Acho que é esse daqui, né? É esse daqui mesmo. Esse daqui não. Agora, essa caneta, eu não sei se ela vai querer funcionar. E ela é muito escura também, né? Ixi, gente. Vou ter que colorir no lápis. Ah! Prepara! Vamos lá. O que vocês estão falando de pão? Paulo pergunta. Paulo... Porque esse pessoal é doido. É por isso, Paulo. Aqui só tem gente maluca. Então, eles ficam falando de coisas aleatórias. Gente, a história do pão. Eu contei... Quanto que eu contei? Nem lembro, mas... Foi na live... Foi na live? Acho que foi. Contei também nos shorts que eu fiz essa semana, hein? Tem os shorts aqui no canal. Quem não viu, pode ver. Lá também. Vou pintar aqui essas partes azul escuro com caneta pra ir mais rápido. Senão, eu vou ficar até amanhã. Meu cachorro adora ovo. Ovo até pode dar, viu? É claro que, assim... Sempre tem que consultar o veterinário. Ovo e proteína. Faz bem pro cachorro, né? Não pode ser frito. Não. Não dá ovo frito pro seu cachorro, gente. Por favor. Tem que ser cozido. Sem sal. Mas, por exemplo... Eu tenho um cachorro que ele tem problema nos rins. Então, ele não pode comer muita proteína. Porque faz mal para ele, entendeu? Então, cada cachorro tem aí sua particularidade, digamos assim. Entendeu? Então, muito cuidado na hora de dar comida de humano pra cachorro. Gente, tem muita coisa que cachorro não pode comer. Gatinho também, viu? E eles tem que comer a raçãozinha deles, que é feita especialmente pra eles. Ah, agora... O que que tá acontecendo? Qual o seu pão favorito? Até isso! Gente, eu amo todo tipo de pão. Deixa eu ver se tem um pão favorito. Eu gosto muito de croissant, gente. Não sei se é um conta como pão. Conta como pão croissant? Eu gosto bastante. Brioche também gosto. Gosto de pão francês também. Poxa, claro que eu amo pão francês. Que é um tinho com manteiga. Ixi, tudo de bom. Se lembra dos coelhos. Ai, meu Deus. Tô falando de coelhos já. Kit, a minha cachorrinha não come ração. Ela é vegana. Ah, ué. Ela é vegana? Ela só come legumes, verduras? Nada de proteína animal? O meu cachorro, que eu falei que tem problema no rim, ele também adora legumes, verduras, frutas. Verdura não. Verdura ele não come. Mas legumes e frutas. Já foi vegetariano por um tempo aí. Obrigado por me responder. Ah, eu tento, gente. É difícil. A Kit Haff come pão? Sim. Seu cachorro come frango com churrasco de inscritos? Ai, meu Deus do céu. Frango até pode. Assim, eu faço frango separado pro meu cachorro. Sem tempero, sem sal, sem nada. Só cozidinho assim. Aí pode, entendeu? Não pode comer cheio de tempero, não. Tem alguns temperos que o cachorro pode comer, mas consultem os veterinários. Eu não sou veterinário, gente. Não posso falar aqui. Mas o veterinário é que sabe se pode ou não. Tem que perguntar, viu, gente? É sério. Não vamos ficar dando qualquer coisa. Chocolate? De jeito nenhum. Nunca dê chocolate para seus animaizinhos, viu, galera? É tóxico para nossos queridinhos. Existem chocolates específicos para cachorro. Aqui não tem nada de chocolate. É só um nome. Aí tudo bem. Mas muito cuidado na hora de dar comida de humano para cachorro, gente. Não é legal, viu? E para gatinho também. E para qualquer animalzinho, né, gente? Eles são muito sensíveis. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tô contornando aqui, gente. Agora falta essa parte que eu vou fazer de um jeito diferente. Vou usar um pouquinho dessa caneta. Vamos ver se ela sobrevive. Ai, que legal que você vai mudar para Kit Julia. Olha, vai ficar lindo. Ai, coelho come couve, cenoura, ração, maçã. Coelho é muito fofo, gente. Come todas essas coisas mesmo. Ai, é muito lindo. Deixa eu ver o que mais. Kit, você conhece o Up Boy na vida real? Não. Na vida real, não, gente. Não conheço nenhum creator na vida real. Só pela internet, assim mesmo. Até mesmo porque estamos passando por um momento de isolamento, né? A gente não tá podendo se encontrar, mas um dia, quem sabe, eu encontre essa galera que a gente é amigo pela internet, né? Seria muito legal. Queria conhecer essa galera aí. Vamos lá. O que mais? Tchau, Kit. Já vai. Volta depois para ver que vai ficar salva essa live. Gente, eu preciso terminar isso aqui. Será que... Eu preciso terminar. Não tem essa. Será que vai dar tempo? Eu tenho que ficar aqui até terminar, gente. Já estamos com quase duas horas de live. Uma hora e meia. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Tenho certeza. Não vou desistir porque eu sou em Skit. Em Skit eu não desisto. Calma aí. Kit Kelly, por favor, não responde. Tá bom. Não vou responder, então. É por favor. Todo mundo pede para responder. Essa daí pediu para não responder. Então, não vou responder. Vai rápido. Meu cachorro tá bizonhando o meu gato que eu fiz. Não é gato, é tigre. Fala para o cachorro parar de olhar. Ele quer dica. Gente, o Sirius Black desistiu de mim, gente. Ele foi embora e me abandonou aqui. Parou de comer o meu plástico bule. Ele não tava comendo, gente. Sério. Ele sabe mastigar sem engolir. Ele é uma belezinha. Mas cuidado, hein. Na hora que seus cachorros pegarem essas coisas, pode ser que eles engulam e faz mal. Cadê a Bonnie? A Bonnie foi no mercado. Foi comprar carne moída. Deixa eu ver agora. Tem mais alguma coisa azul escuro? Esse contorno aqui. Não, mas deixa eu ver. Não, esse azul é muito grosso aqui. Cadê a tampa? Achei a tampa. Agora eu vou pegar esse daqui. Vou fazer o olho. Vou fazer o contorno aqui do olho. Olha que lindo, gente. E o contorno aqui do olho. Tem mais alguma coisa nesse azul aqui? Não. Então, beleza. Me manda oi, please. 400 likes. Sério? Chegou? Calma aí. Aparecido? Você está falando sério? Sim! Boa noite, Kit Aparecido. Que acabou de me mandar aqui. Gente, que legal. Muito obrigada, Kit por isso. So, fa, vem. So, fa, vem. So, fa, vem. Seja bem-vindo ao canal. Uhul. Se inscreveu. Gente, tem os nomes difíceis que eu não sei falar. Desculpa. Gente, vamos lá. Deixa eu falar aqui. Gente, chegou em 400 likes. Meta 500 likes. Já vai deixando lá, Kit. Aí você que chegou agora. Meta de 500 likes. Bora lá. Boa noite para a Kit Ana Clara. Kit... Tem duas. Tem a Ana Clara Oliveira e a Kit Ana Clara do Kit Clube. Kit Angela. Kit Jogos de Lala Pets. Kit Ana Vicky. Kit Valentina. Kit Angela. Kit Felipe. Kit Jonatas. Kit Tete. Kit Gatinho. Kit Felipe Game. Kit Alana. Kit Vitória. Kit Yasmin. Kit Rogério. Kit Miguel. Kit Júlia. Kit Ars de Papel. Kit Sofia. Kit Samuel. Kit Naomi. Kit Ana Carla. Kit Vanusa. Kit Rogério. Kit Mayara. Kit... Calma aí, gente. Eu me perdi. Onde que eu estava? Kit Aparecido. Kit Júlia. Kit Maria. Kit Miguel. Kit Rogério. Eu estou perdida. Kit Spiderman. Kit... Quem mais? Eu falei todo mundo? Falei todo mundo. Falei todo mundo. Uhul! Maria Luísa. Kit Ketling. Ai, meu Deus. Kit Ketling tem que... Depois você volta para assistir como que ficou. Kit Paula. É a Ilícia. Kit Paula. Na verdade, é a Kit Alice, gente. Kit Caio. Kit... Eu falei todo mundo. Falei todo mundo. Uhul! Boa noite para você. Se eu não falei seu nome, boa noite para você também. Você que está assistindo aí, que não está comentando. Boa noite para todo mundo. Deixa eu terminar a medusinha. Eu estou atrasada, gente. Deixa eu terminar a Kit Kelly atrasilda. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a referência que eu tirei. A referência para eu ler o chat. E vamos lá. Cadê? Esse azul aqui. Gente, o meu lápis está acabando. Oh, no. Quem puder ajudar com o Super Chat. O Super Sticker é porque eu preciso comprar mais lápis. Nossa, Kit, você tinha que ver a... A... A Frankie. Ele só... Ele só come... Calma aí. Eu não entendi. Calma aí. Você tinha que ver a Frankie. O que que tem aí? Ele só come repolho e odeia alface. Ai, que fofo. O que que é Frankie? Frankie é tartaruga? Eu acho que é tartaruga, não é o Kit Alana? Deixa eu fazer aqui. Gente, vamos colorir. Vamos colorir. Bora. Rapidex, gente. Vamos lá. Todo mundo... Vocês já coloriram? Comentam como que está o desenho de vocês aí. Só eu que estou atrasado? Não é possível, gente. Vamos lá. Kit, posso fazer uma pergunta? Pode, mas se eu vou conseguir responder, eu não garanto. Porque é muita pergunta e eu estou atrasado com o desenho e eu preciso colorir. Ah! Corre, Kit Kelly. Ó, eu estou correndo, mas eu estou pintando direitinho. Não estou fazendo de qualquer jeito, não. Então, a pressa é inimiga da perfeição? Sim, mas eu estou com uma pressa delicada aqui. É uma pressa... Não estou só... Estou pintando certinho, mas com pressa. Vamos lá, gente. Lespila. Eu preciso terminar esse paper scoosh, porque eu quero que esse gatinho seja o gatinho mais fofo do paper scoosh. Kit, posso fazer uma? Pode, mas eu não sei se eu vou ver. Estou correndo aqui. Vai lá. Se eu conseguir pegar as perguntas aí no meio, eu vou respondendo. Vamos lá. Continua. Vamos lá. Todo mundo colorindo. Já terminou seu desenho? Nome da minha coelha é Jujuba. Ai, que fofo isso. Gente, todo mundo pode fazer uma pergunta? A pergunta é essa? Eu acho que é essa a pergunta que vocês querem fazer. Tem um monte de gente perguntando. Posso fazer uma pergunta? Isso já é uma pergunta. Ai, não pergunta. Toda hora que eu olho ali, tem alguém perguntando se pode fazer uma pergunta. É essa a pergunta que vocês querem fazer? Ai, ai, ai. Não acredito. Vamos lá. Agora... Kit Heavy deve comer pão queimado. Eu acho. Ela deve gostar. Eu acho. É, porque ela gosta de coisa preta, né? Então tem que comer pão queimado. Ai, gente. Vamos lá. Continuando. Gente, vocês querem que a Kit Heavy grava algum vídeo do Ano Novo Lunar? Já comenta aí se... Ai, eu já ponho ela pra gravar o que eu tenho que começar a falar com ela desde agora se eu quero que ela grava, gente. Não é assim, não? Ah, vamos gravar? Vamos. Não. Vocês sabem que é difícil. Deixa eu continuar. Vamos lá, gente. Minha pergunta é... Você pretende mostrar o rosto? Sim. Eu falei isso agora há pouco atrás aí. Eu pretendo mostrar o rosto sim. Um dia. Quando? Não sei. Não sei mesmo. Não é tipo... Ah, eu não vou contar. Não. É que eu realmente não sei quando eu vou mostrar o rosto. Eu sei que eu vou mostrar uma hora. Mas eu acho que quando a hora chegar eu vou saber. Falar... É agora. Eu acho que... Agora eu mostro o rosto porque eu acho que chegou no momento certo. Eu acho que vai ser assim, entendeu? E assim... Vamos falar sério? Vamos falar sério agora. Agora, Kit Séria. Vamos falar sério, gente. Vamos falar sério. Beleza. Vamos falar sério. Faz diferença... Como eu sou? Faz diferença a aparência das pessoas? Ou o que importa é... Como a pessoa é? Se ela é legal? Ou... O meu conteúdo? O que é mais importante? Como eu me pareço? Se... Para você, você considera que eu sou bonita ou feia? Porque cada um pensa de um jeito. O que é bonito para mim pode ser feio para você e vice-versa, né? Faz diferença como as pessoas parecem? Ou... Tanto faz. E aí? Não. Rosa ou azul? Hã? Eu estou pintando de azul, gente. Isso aqui é azul. Não parece rosa. Isso é azul. Vamos lá. O conteúdo... Conteúdo. Vocês estão falando, né? Que é o importante. Sim. Então, não faz diferença, né, gente? Vamos lá. Essa é a verdade. O que acontece hoje nas redes sociais? A gente se prende muito a como a pessoa parece. Tipo... Ai, porque fulano é feio. Porque fulano, sei lá... Tem o nariz grande, tem a orelha grande, tem a boca pequena. Sei lá. A gente começa a olhar e comparar com padrões de beleza. Pessoas que falam, não, tem que ser assim para ser bonito. Se você é diferente, você é feio. Tá, mas que diferença que faz ser bonito, ser feio? Se a pessoa é legal, se a pessoa é inteligente, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa que ajuda os outros. Não faz diferença se ela é bonita, se ela é feio. Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra. Se a cor da pele, a cultura... Nada disso faz diferença. Faz diferença. São os atos, as atitudes da pessoa. Então não vai fazer diferença se vocês virem o meu rosto ou não. Porque vocês já me conhecem. Eu sou essa. Eu sou essa que vocês conhecem em todos os vídeos, em todas as lives. Independente de como é o meu rosto, de como eu sou, vocês já me conhecem. Entendeu? Então assim, a gente tem que se desprender um pouco da aparência das pessoas. A gente não precisa focar só nisso. Vamos focar... O que é mais importante? É as atitudes dessa pessoa. Ela é legal com os outros? Ela respeita os outros? Como que é? Aí a gente consegue... Assim, é... A gente consegue se relacionar melhor com os nossos amigos. Entendeu? O padrão vai para o lixão. O preconceito vai para o banheiro. É isso aí, gente. Sem padrões. Sem preconceito. Ah, mas aquela pessoa ali... Ah, ela tem... Não sei. Nem sei o que eu falo para exemplificar. Ah, essa pessoa é muito baixinha. Ela deve ser chata. Não faz o menor sentido. Entendeu? Você julgar uma pessoa por causa de uma qualidade... Ah, essa pessoa é alta. Ela deve ser tímida. Não faz sentido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Cada pessoa, ela é o que ela quiser. Entendeu? Então, o nariz é pretinho. Estão perguntando aqui a cor do nariz do gato é preto, tá? Então, gente, não tem problema. Tipo, o jeito que a pessoa é, a cultura... Isso daí não faz diferença nenhuma. O que importa são as atitudes dessa pessoa. Então, vamos parar de focar... Não. Ah, essa pessoa aqui, ela é... De uma cultura diferente da minha. Então, eu nem vou falar com essa pessoa. Não, gente. A gente tem que conhecer as outras pessoas, as outras culturas e respeitar. Só isso. Você não precisa adotar os costumes das outras pessoas. Só respeitar e todo mundo vive feliz. Entendeu? Então, não faz diferença se a Kit Kelly mostra ou não o rosto. Porque vocês já me conhecem. Entendeu o recado? Eu sou essa daqui. E quando eu mostrar o rosto, não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo essa daqui. Entendeu? Deu pra entender, então? Por que eu não tenho pressa de mostrar o rosto? Porque eu quero que vocês gostem de mim pela minha arte. Isso é muito difícil, sabia? Hoje em dia, as pessoas valorizam assim. Ah, você tem bastante seguidor. Então, sua arte é boa. Ah, você tem pouco seguidor. Sua arte é ruim. Isso é errado. Não, às vezes a pessoa tem pouco seguidor porque ela não conseguiu divulgar o trabalho dela. Mas ela pode ser muito boa e só precisa de uma oportunidade. Entendeu? Então, assim. Não vamos julgar. Vamos conhecer, né? Vamos tirar esse pré-conceito. Aquele conceito antes da gente conhecer. Olha só que bonito, gente. Então, quero ver todo mundo aí pensando muito nisso. Vamos lá. Quantos anos você tem? Sou milênio, já falei. Não falo minha idade também, por quê? Exatamente, porque vocês não querem que vocês se apeguem. Ah, mas você é muito nova. Ah, mas você é muito velha. Ah, mas você tem a minha idade. Ah, você tem a idade de outra pessoa. Não faz diferença. Faz diferença o quê? Eu tô ensinando arte pra vocês. Entendeu? Então, um dia eu vou revelar tudo. Onde eu moro, tudo. Vou falar tudo pra vocês. Mas quando a hora chegar. Por enquanto, eu quero que vocês me conheçam pela arte. E é isso que importa. Beleza. Acho que tô terminando. E eu vou ter que dar um contorno nesse focinho do gachainho. Eu vou usar aqui um pouquinho de azul assim, ó. Pra dar uma sombra. Tá vendo? E na presinha dele aqui também, ó. Beleza. Acho que eu terminei. Né? Ah, não. Falta o PK-XD. Ai, gente. Esse PK-XD aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Dá pra fazer com fita normal? Sim! Sua voz é muito bonita. Obrigada! Vamos lá. Aqui vai ser laranja. Vamos lá, gente. Como que já tá o desenho aí? Já tá terminando? Eu tô correndo aqui pra eu terminar, gente. Tem que dar tempo de eu terminar. Por favor. PK. Vamos lá, gente. PK. Foi o K. Agora o XD. Não tô vendo o chat. Se comportem. Aqui já tem o zoológico em casa. Tem tartaruga, coelho, dois cachorros, gato. Nossa senhora. Que casa feliz. Que casa feliz. Amei. Queria ter um monte assim também. Mas o Sirius Black já me dá muito trabalho, gente. Não consigo ter muito, não. A gente tem que ter o que a gente consegue cuidar, né? Vamos lá. Ano novo... Calma aí. Eu acho que é um comentário interessante. O nariz é preto! Já falei. O ano novo chinês é a prova de respeito pelas outras culturas mundo ou fora, né? Kit Kali. Com certeza. Com certeza, gente. Esse ano novo lunar. Comemorado lá na Ásia, né? E por que a gente tem que comemorar só o ano novo aqui do Oriente e não lá do Ocidente? Não. Aqui do Ocidente e não lá do Oriente? Então, assim, a gente tem que respeitar as culturas. Conhecer. Olha quanta coisa legal a gente vai conhecer. Muita gente, às vezes, não tinha nem... O gato não é meu, é do vizinho. Ai, ai, ai. Gato é assim mesmo. Gato, se ele resolver morar na sua casa, ele vai morar na sua casa. Gatos são muito fofos. Gente. Beleza. Fiz aqui o PK. Tô fazendo a sombra de vermelho, hein? Pra dar um efeito bem legal. Tô vendo? Eu acho que eu esqueci de um detalhe que aqui também tem, né? Beleza. Aqui. Eu esqueci aqui de novo, gente. Tô esquecendo das coisas. Ainda bem que tô lembrando ainda há tempo. Aqui e aqui. Ai, tô terminando. O nariz, que vocês estão desesperados. Vou fazer o nariz, gente. Calma. Lespila. Gente. Eu vou fazer o nariz. Nariz é fácil. É o mais fácil. Tô pintando o mais difícil aqui. Nariz a gente contorna, escuro, em volta. Quanto mais pro meio, mais claro. Pra fazer o brilhozinho do narizinho do tigranho. Aqui. Tô com fome. Falando real, gente. Não é meme, não. Tô com fome mesmo. Ai, ai, ai. A live tá demorando, tá vendo? Já deu até fome em mim já. Beleza. Ah, agora deixa eu ver. Tem um pouquinho de azul aqui no olho. Sim. Só pra dar uma sombra. E um pouquinho aqui em cima também. E deixa eu ver. O que mais? Beleza. Tem um pouquinho aqui também. E aqui eu vou fazer um contorno assim. Só pra ficar bonitinho aqui. Parecer a bolinha mesmo, ó. Tá vendo? Ai, parece que tem a bolinha no olho. Acho que tá bom. Tá bom. Agora eu vou recortar. Atenção. Agora eu vou recortar as duas partes juntas. Pra quem tá chegando agora, a folha tá dividida no meio assim, ó. E aí eu vou pegar a minha tesoura. Vou cortar igual nos vídeos. Ou então assim, ó. Tá cortando. Funciona a magia. Ah, não tá funcionando, gente. Vou ter que recortar igual gente normal. Vamos lá. Não, eu não sou doida, gente. Por favor, não me julguem. Agora, vamos recortar. Deixando aquela bordinha. Vocês pediram pra eu pôr glitter. Glitter de que cor? Fala a cor do glitter que eu vou pegar e jogar aqui. Um monte de gente pediu glitter. Vai, cor do glitter. Galera, cor mais falada no chat eu vou pôr aqui em volta. Pra eu pôr um pouquinho de brilho, porque eu amo brilho. Amo glitter. Vamos lá. Beleza, já recortei. Cadê a cor do glitter? Tô esperando a cor do glitter. Vamos lá. Ui, deixa eu pegar meus glitter. Cadê o glitter? Vai falando aí que eu tô procurando meu glitter. Eu esqueci de pegar antes da live. Cadê meu glitter? Glitter. Gente, eu perdi os glitters. Onde é que eu guardei? Ah, deve tá aqui. Calma aí, eu tô aqui ainda, gente. Eu não fui embora. Eu tô pegando o glitter. Calma aí. Achei. Não, não é o glitter. Ah, cadê o glitter? Alguém pegou meu glitter. Achei. Finalmente. Azul, 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 azul. Azul, 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 azul. Beleza. Então vai ser azul. Achei todos os meus glitters aqui, gente. Vamos lá. Vai ser azul. Azul e laranja? Azul e dourado? Será que dá certo misturar? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tenho dourado. Deixa eu ver se eu tenho laranja. Acho que eu não tenho laranja. Não, tem verde, tem prata, rosa, branco, vermelho. Eu não tenho laranja. Azul e dourado. Então, beleza. Cola. Vou usar essa cola aqui que cola mais rápido. E aí eu vou pôr aqui. Calma aí, gente. Tô fazendo arte aqui. Tô fazendo arte no sentido de bagunça. Oi, Kitty. Tudo bem? Boa noite. Está lindo. Cheguei. Sidney. Que saudade de você. Sidney. Tava sumido, amigo. Ó o Sirius Black voltou. Oi, Sirius. Então, beleza. Fui fazer um carinho nele ali. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui que eu quero bastante glitter. Então, pra espalhar aqui, pra não ficar só uma linhazinha. Hoje eu quero encher isso aqui de glitter, gente. Olha a bagunça. Momento bagunça. Alerta de bagunça. Alerta de bagunça. Então, se você vai mexer com glitter aí, forra. E também, gente... Ó, recadinho importante. Mexer com glitter. O glitter que sobrar não joga na pia. Não joga na água, tá? Não pode jogar glitter na água. Isso daí faz mal pra vida marinha. Ok? Troca o laranja por vermelho. Não tenho laranja. Ah, mas eu acho que dourado vai ficar legal. Vocês não acham? Azul e dourado, olha. Eu acho que é azul e dourado. Acho que vermelho, não. Vamos lá. Então, vamos jogar aqui. Ui, deixa eu abrir. Momento bagunça. Nossa, hoje eu vou ficar... Hoje eu vou ficar brilhante, gente. Hoje vai ser loxo, ó. Como diria o unicórnio brego. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos? Muita paciência nessa hora. Tá ventando. Ai, gente. Começou a ventar justo agora. Vai voar meu glitter pra todo lado. O cachorro vai ficar dourado, gente. O meu cachorro aqui, não. Isso aqui é um tigre, eu sei. Vamos lá. Ai, ai, ai. Deixa eu jogar o glitter, deixa eu jogar o glitter, deixa eu jogar o glitter. Beleza. Joguei o dourado. Agora, espera aí. Vou pegar esse dourado. Ui. Bater aqui e voltar lá na tampinha. Bota aqui, glitter. Beleza. Agora é o azul. Ai. Tua paciência. Nossa, já caiu um monte. Uhul. Bagunça. Eu sou bagunceira mesmo, gente. Ixi, eu tô nem aí de sujar a mão, sujar as coisas. E depois a gente limpa. Vamos lá. Azul agora. Vai ficar bonito, hein. Vai ficar bonito. Vamos lá. Mais um pouquinho. Aqui. Mais um pouquinho. Faltou um porquinho. Aqui. E beleza. Aí. Deu. Agora vamos bater esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Não tô vendo o chat, gente. Estou concentradíssimo aqui fazendo minha arte. Beleza. Agora. Deixa eu guardar esse restinho. E esse restinho. Eu vou pegar um pincelzinho. Pra dar uma limpadinha aqui no desenho. Deixar o glitter só nas laterais. Ficou lindo. Olha só. Ficou muito bonito. Beleza. Esse glitter aqui eu pego daqui a pouco. Vamos colar a parte de dentro. Na verdade, eu vou fazer diferente hoje. Olha. Eu vou fazer diferente. Calma. Vou fazer diferente. Aí, gente. Calma. Deixa eu separar aqui. Vou pegar esse glitter aqui. Vamos juntá-lo. Assim. 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 E eu vou jogar mais um pouquinho no desenho desse glitter aqui. Deixa eu passar mais uma colanha. Vamos lá. Mais um pouco de cola. Aê. Acho que isso aqui que tá faltando mesmo. Aqui ficou com pouquinho. E aí eu vou jogar de novo. E assim a gente vai. Tá ficando lindo, né? Vocês estão gostando? Fazer a Kit Heavy e gravar uma live. Vocês estão malucos. A live vai durar 5 minutos. Se vocês quiserem uma live de 5 minutos, eu consigo. Vocês acham que ela aguenta ficar aqui, tipo, 2 horas igual eu fico com vocês? Com aquela preguiça toda? Eu adoro ficar aqui, gente. Se pudesse ficava o dia inteiro aqui. Vamos lá. Ui. É muito mais divertido gravar aqui com vocês. Fazer live do que ficar gravando sozinha. Beleza. Agora eu vou tirar o excesso. Ficou bonito. Deixa eu tirar aqui com o meu pincelzinho. Com muito cuidado. Só pra limpar o desenho mesmo. Aê. Gente, o meu pincel encheu agora de glitter. E não tá tirando mais nada. Beleza. E aí eu vou pegar agora um pedaço de fita adesiva. Se eu achar a ponta. Achei, gente. Acho que eu achei. Essa é a ponta? Por favor, seja a ponta. É muito difícil achar a ponta da fita adesiva. Ai, gente. Calma. Lespila. Tô com fome e quero merendar. Ai, pronto. Galera já tá voltando nos memes. Ai, enrolou minha fita. Gente, ó. Atenção. Kit, eu não tô fazendo desenho. Ah, então veio só pra conversar. Beleza. Ó. Enrolei aqui. Fiz um rolinho. Atenção, ó. Fiz um rolinho de fita adesiva. E essa fita adesiva vai ser para eu pegar o glitter que caiu. E isso daqui vai para o lixo. Não vai para a pia, tá? Não joguem glitter na água. Faz mal para os animais marinhos e tudo mais. Vamos lá. Beleza. Peguei aqui meu glitter. Depois eu limpo direito. Deixa eu jogar no meu lixo. Joguei no lixo. Agora eu vou fazer diferente. Quem quiser pode desenhar atrás também. Eu não vou desenhar porque eu mal consegui terminar na frente. Tá acabando a live já, hein? Vou pegar aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Assim, eu já vou colar já a fita adesiva. Hoje eu vou fazer diferente, ó. Outra oportunidade... Outra opção para vocês fazerem. Quem quiser pode fazer assim. Dá para fazer com aquele plástico também, mas eu não vou fazer com contact hoje. Calma aí. Ui, deixa... Calma aí. Deixa eu pegar... Ai. Nossa, gente. Calma aí. Prontinho. Me atrapalhei toda aqui. Beleza. Vou pegar aqui, ó. E eu vou passar inteira assim, ó. Beleza? Deixa eu só cortar. Cadê a tesoura? Gente, eu tô me perdendo tudo. Tá uma bagunça a minha mesa. Calma aí. Ó, quem vai fazer com fita... Eu sempre faço com aquele plástico adesivo, né? O contact. Hoje eu vou fazer com fita para mudar. Vou passar inteiro. E... Passei. Aí... Faz uma superfície lisa. Senão vai grudar no seu papel. E eu já tô cheia de glitter. Por toda parte. Deixa eu ver. Tem que... Ah, tudo bem. Quem precisa ir, volta depois para ver o resultado, hein? Vamos lá. Consegui mais uma pontinha aqui. Vamos lá. Assim. Deixa eu recortar. Peça ajuda de um adulto, hein? Para mexer com a tesoura. Tudo mais. Beleza. Coloque pertinho um do outro. Tá vendo, gente? Mais um jeito de fazer o Paper Squish, ó. Assim dá super certo também, viu? Perdi a ponta de novo, é claro. Toda hora eu perco a ponta da fita. Calma aí, gente. Eu tô procurando aqui. Gente, sou meio a ponta da minha fita. E agora? O que eu achei? Ufa. Ainda bem. Faz live jogando Roblox. Ixi, gente. Eu não jogo Roblox. Sério. Já joguei. Mas, ultimamente, eu não tenho tempo, gente. É muito trabalho. Vocês acham que é fácil essa vida de youtuber? Vocês acham que é só vir aqui e gravar um videozinho ali? O vídeo o quê? Tem 10 minutos? Eu demorei 10 minutos para gravar? Não. Isso é o que vocês imaginam. A vida dá trabalho, hein? De youtuber. Já vou avisando. Quem quer ser youtuber aí, tem que estar disposto a trabalhar muito, 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 muito. Beleza. Agora, eu vou tirar com muito cuidado aqui da superfície que eu colei, né? Que foi a minha prancheta. Cuidado. Não pode rasgar, gente. Puxa com muito cuidado, ó. Muitississississississississimo cuidado. Aê, sobrevivi. Aí, eu já posso recortar essas rebarbas aqui da fita. Depois, a gente põe em outras. Porque a fita adesiva ela é muito mole Então ela vai acabar dobrando E colando onde não deve Viu só? Outro jeito de fazer paper squish Que dá super certo também, gente Então anota aí, ó Anota aí Mais um jeito de fazer paper squish Deixa eu ir tirando isso daqui Que tá virando uma maluquice na minha tesoura Vamos lá, tamo quase terminado Gente, eu tenho uma pergunta para vocês Tem uma pergunta muito importante Eu preciso que vocês sejam muito sinceros Ó, sinceridade Não é pra mentir, não É pra falar o que você realmente acha Do fundinho do seu coraçãozinho Vou lançar uma enquete Que eu estou com uma dúvida E só vocês podem me responder Em relação a vocês Eu quero saber de vocês Vocês me perguntaram um monte de coisa Agora é hora de eu perguntar para vocês Combinado? Deixa eu lançar uma enquete rapidinho aqui Vamos lá, vou lançar uma enquete Eu quero saber se vocês Em skits Calma aí Não tô digitando Aí não vai entrar Vocês preferem Lives da Kit Kelly Que sou eu Quem não sabe Eu sou a Kit Kelly Vocês preferem lives da Kit Kelly Desenhando Ou Jogando Votem aí pra mim Vamos lá Votem Todo mundo votando aí Preciso saber O que você Do fundo do seu coração O que você prefere mesmo E eu vou tomar água Enquanto eu termino aqui Tá rolando aí Subiu aí a enquete Para vocês votarem E vamos lá Agora eu vou colar A parte de dentro Do meu Paper Squash Sem colar A parte de baixo Só aqui dos lados Ó Cola aqui do lado Cola aqui desse lado Também E embaixo não Aí eu vou descer Aqui Fechar Pressiona Espera secar Enquanto seca Eu vou pegar Minha sacola plástica Lembra aquela sacola Que eu pedi Ou o algodão E eu vou picotar ela Em pegar nos pedaços Vamos lá Vou recortar aqui Gente Live desenhando Que eu digo Essas lives aqui Tipo fazer Paper Squish E outras coisas assim Conta como desenhando Tá Tipo essas lives Tipo assim De arte Ou jogando Com vocês Então Vota do fundinho Do seu coração Os dois Mas votei Jogando Joguei É pra votar Aí na enquete Gente Ó Vou pegar duas sacolas Eu acho que duas vai dar Vou picar ela aqui Ó Beleza Picotei Porque picadinho Fica mais fácil De colocar lá dentro Espera secar Vai votando aí Galera Deixa eu ver Ó Tá ganhando Desenhando Tá bem empatado Aí Mas Não tô conseguindo Me ouvir Calma aí Deixa eu aproximar Aqui Tá me ouvindo Agora Tá me ouvindo Fala aí Tá me ouvindo Já tá picotado Deixa eu ver Se já colou Tem que ter cuidado Aqui Porque tá colando Tá em fase De colamento Não Ainda preciso esperar Mais um pouquinho Pra terminar de colar A live tá acabando Gente Ai Eu consegui Nem acredito Serios Black Tá fazendo bagunça De novo Serios Black Você é muito bagunceiro Cara Você é muito bagunceiro Meu cachorro Vamos lá Sim eu te ouço Ah então beleza Tem só uma pessoa Que não tá ouvindo Aumenta o volume Meu microfone Tá baixo A Yasmin me falou Ou foi a Fábio Que falou Não lembro Vamos lá A encaste Não tá aparecendo Pra mim Ué Tá em cima Azulzinho Em cima aqui Do chat Não tá aí Tá todo mundo votando Deixa eu ver Quantas pessoas já votaram Quantos votaram 57 votaram Gente tem 91 pessoas assistindo Só 57 votaram Vamos votar aí Gente é importante Que vocês votem Aqui tá marcando 125 pessoas assistindo Ali tá marcando 92 Eu não sei quantas pessoas Tem assistindo Mas sei que tem pouco voto Vamos lá Terminei Acho que agora Agora colou Essa cola que eu passei Ela cola mais rápido Aí agora Eu vou pegar Os pedacinhos De sacola E com muita delicadeza Eu vou colocar aqui Na verdade Calma aí Como essa cola ainda tá fresca Eu vou pegar mais fita adesiva É Eu sou a louca da fita adesiva Gente Vou pôr mais fita adesiva Porque é melhor sobrar Do que faltar Gente minha sacola Vai voar tudo Deixa eu colar Ai voou Gente Caiu aqui Perdiu Ah não Não perdi Não tá aqui Não quero perder essa ponta Então eu vou colar aqui Mais um pouquinho Só pra ter certeza Que não vai abrir Enquanto a gente enche Porque agora faz um pouquinho De força né E lembra aquela dica De ouro Que eu dou para vocês Faz picotezinho aqui Para conseguir dobrar Picote Picote E dobra Aí Vai dobrando bonitinho Lá para trás E vamos pegar mais Todo mundo já votou Vai encerrar a enquete Ó ficou bem dividido Ficou bem dividido Nossa tá Meio a meio Gente Eu vou deixar essa enquete Até o final então Porque tá muito dividido Quem tá chegando na live Já vai chegando Já vai votando Porque eu preciso saber Qual que vocês gostam mais Gente Pra eu fazer mais Né Então se vocês gostam mais jogando Eu faço mais jogando Se vocês gostam mais desenhando Eu faço mais desenhando Mas eu vou continuar fazendo as duas Se desse pra jogar E desenhar ao mesmo tempo Nossa Seria muito legal Mas não tem como Eu sou só uma Como gente Ai Grudou aqui Gente Grudou Ai vamos lá Do outro lado Cola Vamos fazer o picote Aí Gente Tá voando tudo Tá voando tudo É Tá quase Ih Quem não me segue Lá na rede social vizinha Sigam-me lá Porque eu estou quase Chegando a 30k E o que vai acontecer Quando chegar em 30k Quem já sabe Quando a gente bate Nossas metas Né A meta É tipo Sempre de 10 em 10 Né Tipo 30, 40, 50 Eu vou O que que eu vou fazer Vocês já sabem Quando eu chego Nas metas O que que a gente faz Já fechei aqui Gente Queria colocar jogando Mas sem querer Apertei desenhando Ixi Já era Vou ter que contar Um voto a menos Ali no desenhando E um a mais No jogando Abri aqui Já tá aberto Vamos agora Rechear Nosso paper squish Fofish Vamos lá Pega aqui os pedacinhos Picadinhos é muito mais fácil De colocar E a gente consegue Ir com o dedinho Empurrando pro lado Pro outro Pra onde você quiser Se achar que tá mais vaziozinho KitKell é hoje Que vem a nova atualização Do PKXD? Não! Não vem hoje Mas vem nos próximos dias Talvez amanhã Talvez sábado Por aí Tudo bem? E eu acredito que Próximo de sábado Sim! Agora que a galera Tá respondendo Quando a gente vai Batendo nossas metas Eu faço sorteio E eu vou fazer um sorteio De desenho Então vocês que ficam KitKell e me desenham A sua hora é agora Então me segue lá Na rede social vizinha Que eu estou chegando A 30k lá E vai ter sorteio lá Vou fazer live lá Vai ser live por lá E quem já assistiu live lá Sabe que vocês participam da live Eu chamo vocês Pra dividir tela comigo É outra coisa Não é só eu falando aqui Igual um papagaio Que fica falando sem parar Aqui sozinha, né? Não Gente, faltou sacola Calma aí Calma aí Sirius Me empresta o seu plástico bolha Que você tava Ah não, eu tenho uma sacola aqui Eu ia pegar o plástico bolha Do Sirius Achei mais uma sacola aqui Então vamos lá Vou pôr Que o meu ficou O meu tá grande Então tem que pôr bastante aqui Cortei aqui Deixa eu colocar Quero bem fofinho Bem fofinho E só mais essa daqui Aí agora tá do jeito que eu gosto Ó Show Vou passar mais uma colinha aqui Na parte de baixo Beleza Colinha aqui na parte de baixo Vou pegar já Vou deixar cortada a fita adesiva Gente, estamos próximos Nem acredito que eu consegui Ai, ai, ai Que te tô na conta da minha avó Tudo bem Não tem problema É... Calma aí O que? Não entendi, gente Vocês falam umas coisas tão malucas Que eu não consigo Gente, minha fita Ai, não acredito Eu odeio quando isso acontece Ela tá saindo pedacinho assim Eu não vou conseguir fechar meu paper squish Por favor, fita Não faz isso Gente, a minha fita tá me trolando Todo mundo me trola nessa live A gente não tem como Vai, fita Gente, live Não 2x0 pra essa fita, gente Ela tá ganhando de mim Beleza, consegui Ufa, finalmente Mil anos depois Agora Deixa eu tirar essa ponta Que deu errado E... Vamos pegar parte para fechar Nosso paper squish E finalmente chegar ao fim Desculpa Kit Sirius Não é assim que escreve É que S-I-R-I-U-S Igual do Sirius Black do Harry Potter O Kit Sirius Gostei Aí, Sirius Agora seu nome vai ser Kit Sirius Ele voltou, gente Lembra que eu falei que ele tinha ido embora? Ele voltou Ele tá aqui de novo Só que agora ele cansou de brincar Tá dormindo Tem que falar baixo aqui Kit, lê meu comentário, por favor Ligue, Larry Game Tá lido Vamos lá Já chegou em 500 like kits? Já chegou em 500 like kits? Gente, quero saber se chegou em 500 like kits Falta mais uns pedacinhos de fita aqui pra fechar Calma aí Tá fechando bonitinho Deixa eu ver Calma, gente Lespila Kit Calma aí Eu vi você online no PKXD Mas não consegui entrar no servidor Por quê? Porque provavelmente o servidor tava cheio Só cabe 33 pessoas por servidor Entrou 33 Não dá pra entrar mais ninguém Mas Sempre alguém cai, né? Então continua apertando o teleporte Que uma hora dá certo Então vamos lá Beleza Tô terminando Falta só dois pedaços aqui Atenção Atenção Kit acabou a luz e voltou Vocês acreditam que a kit também acabou e voltou antes da live? Eu fiquei desesperada Não vai dar pra fazer live Só que aí voltou Foi só um rapidinho assim E... Calma aí Tira isso daqui Terminamos Nosso Paper Squishy Olha como ficou lindo Gente, eu amei E ele tá super fofo Olha só Tá muito fofo E ele tá brilhante Com glitter azul e dourado E tem o PKXD aqui Ah, ficou muito lindo Gente, deu trabalho? Deu Foram duas horas e... Não, não foi duas horas e onze Porque a gente começou depois, né? Eu dei os recadinhos Mas duas horas depois Terminei o Paper Squishy Ficou muito fofo Eu amei Eu não sei vocês Mas, gente Eu amei Faltou desenhar atrás Mas tudo bem Não ia dar tempo Ah, na frente já tá lindo Mas vocês podem fazer um de vocês Vamos lá Ah, tá muito lindo Gente, olha que demais O que vocês acharam? Comenta aí Quero saber E vou encerrar a enquete E quem ganhou foi Encerrar Jogando Olha só Então Vamos fazer Vou tentar fazer Tipo, dividido Assim Como a enquete foi bem próxima 51% jogando 48% desenhando Sei lá Se são mais ou menos 4 lives no mês Porque é mais ou menos 4 semanas De vez em quando tem 5 Duas jogando Duas desenhando Acho que fica legal Não fica nem muito de um Nem muito do outro A gente consegue dividir bem O que vocês acham? Acho que é uma boa Como semana passada foi Desenhando Essa joga Não Semana passada foi jogando Essa desenhando Na próxima Pode ser jogando de novo Não sei É legal, né? Então, olha só Aí fica bom pra todo mundo Vai ter pra todo mundo Todos os gostos Não fica só em um Ou só no outro Gente, tá muito fofo Meu Paper Squish Eu adorei demais Eu espero que vocês tenham gostado Dessa live Foi diferente Foi demorada Mas foi muito divertida Eu amei Estar aqui de novo com vocês Mais um dia com vocês Me divertindo Conversando com vocês Que são super lindos Vocês são demais Vamos lá Tamaravi Glitter Ai, eu lembrei da Nath daqui Que é, né? Tamaravi Gold Essa aqui é a Maravi Glitter Gente, muito obrigada Que vocês ficaram aqui comigo Até agora Ficou muito legal Esse Paper Squish Olha que fofura Olha esse Ficou muito fofinho Que vontade de apertar Não é muito lindo, né? Eu adorei Esse detalhe de Glitter Azul e Dourado A ideia de vocês foi ótima Agora é a hora De eu dar o meu tchauzinho Para vocês É isso mesmo Eu vou dar tchau E eu preciso saber Quem ficou comigo até agora Eu vou pegar meu lixo aqui Para jogar fora A gente tem que juntar Mais um pouco de Glitter Que tem Glitter por toda parte Eu estou brilhando Não sei se vocês conseguem ver Mas estou brilhando O que não é ruim Porque eu adoro Glitter Mas lembre-se Que Glitter se joga no lixo Não joga na pia Não joga na água, tá? Vamos lá então Deixa eu ver Quem está aqui comigo Até agora Para eu dar o meu Boa noite Boa noite Para Kit Dimas Kit Jonatas Kit Super T SVDK Nossa, é uma sigla Kit William Kit Lele Kit Lari Kit Quem mais tem? Valentina Kit Spiderman Kit Amo meus animais Eu também amo Kit Vitinho Kit Elisângela Kit Paula Kit Guilherme Kit Ai, calma aí Ângela Subiu tudo Kit Aparecido Kit Calma aí Ai, gente Kit Ana Kayla Kit Camila Kit Valentina Kit Paulo Kit Artes de Papel Kit Shirley Kit Lari Kit Brincadeiras de Diversão Kit Kailani Kit Kit Mundo da Maria Kit Eduardo Kit Paula Kit Julia Kit Lara Kit Valentina Kit Artes de Papel Kit Lari Kit Dimas Kit Lara Falei todo mundo Kit Castorzinho Já estou repetindo Já estou repetindo Kit Julia Kit Tatiane Falei tudo Kit Liloca Kit Tata Quem mais está aí Deixa eu ver Falei todo mundo Falei todo mundo Ai, ai, ai Lespila Kit Kelly Toma uma água Porque eu falei Tudo mundo Tá repetindo Já Tomei minha água Falei o Kit Paula Kit Silmara Kit com glitter Kit com glitter Kit com glitter Kit Glitter Kit você sempre vai brilhar Você é uma estrela Ai, vocês para de ser fofo Eu fico até com vergonha Assim, gente Que fofo Obrigada Ai, eu falei pra todo mundo Aqui, Memele FV É um meme Não entendi, gente Tá vendo? Vai, Kit Lara, falei Kit Lara Kit Cristayle Kit, quem mais tá aí? Guilherme, Kit Mayara Falei todo mundo Já tô repetindo Kit Alana Eu falei gato de novo, Alana? Sério que eu falei gato? Duas horas aqui Tentando aprender que é tigre E eu continuo falando gato? Eu desisto Eu desisto Quando eu pegar esse tigre No PKXD, o nome dele vai ser gato e pronto Pronto Ai, gente O nome do meu tigre vai ser gato Não tem como, gente, vai ser gato Porque eu não consigo falar tigre Vai ser gato Ai, gente, muito obrigada a todo mundo É o Tito, o Paulo é o Tito Ah, que legal Kit Juju Ai, gente Eu vejo o nome que tá aí na conta Eu vou falando Às vezes eu não sei quem tá digitando Entendeu? Mas sintam-se abraçados mesmo assim E você que eu não falei seu nome Boa noite para você também Todos mamães, papais, titios, titias Irmãos e irmãs Vovôs, vovós Cachorro, capivara Todo mundo que tá assistindo Boa noite para todo mundo O gato é o apelido pro tigre Exatamente É que a gente é amigo já Ele falou que eu posso chamar ele de gato Entendeu? É por isso Agora, vamos lá Ah, legal A história maluca Estão pedindo a história maluca Gente, eu amo a história maluca Vamos fazer a história maluca semana que vem? No Novo Lunar? Pode ser Eu tô com muita saudade da história maluca Então, ó, o que vocês acham? Eu acho que sim Diga não em testes de animais Uhul, apoiado Não testem animais em presas, por favor Vamos lá Tito é o tigre Tito é o tigre Tito é o nome do tigre É que tem um skit que chama Tito Eu achei que fosse L, gente Olha só Que coincidência O que foi que eu perdi? A live inteira, Fátima Vamos lá Gente, o que vocês acham? Então, eu acho que semana que vem Pode ser uma história maluca Jogar PKXD fazendo história maluca Eu só acho Vamos conversando aí Então Agora é a hora de eu dar o meu tchauzinho Para todos vocês que ficaram comigo Gente, 452 like-its Você que tá assistindo depois dessa live gravada Manda isso lá pros mil like-its Eu não quero nem saber como vocês vão conseguir Vai lá Gente, vamos continuar então Na despedida Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live Que desenhou comigo Que se divertiu comigo Passem no canal dos meus amigos creators Que passaram aqui na live Que foi a Queen Bonnie Que foi o Poreosa Que foi o Papai Paulo e Filipinho Obrigada a todo mundo que ficou comigo Eu amei demais esse Paper Squish Espero que vocês tenham gostado Porque ficou muito fofo Quem fez o desenho Espero que tenham gostado também E até o vídeo de amanhã É muito fofe Vocês vão dar risada no vídeo de amanhã É o que eu posso dizer Lembra tudo que aconteceu Envolvendo esse tigrezinho aqui E amanhã vocês vão dar risada Então Boa noite para vocês Tchau Se encerrar Porque essa live nunca E amanhã vocês vão dar risada E amanhã vocês vão dar risada